A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a, em audiência pública, debater a atuação do médico veterinário em estabelecimentos que realizam comércio varejista de produtos de origem animal no Estado e a resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nº 6.693, de 29 de março de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhora Ângela Ferreira Vieira, diretora de Vigilância em Alimentos da Secretaria de Estado de Saúde, representando, nesta ocasião, Dário Brock Ramalho, subsecretário de Vigilância em Saúde. Doutor Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, doutora Mauri Artimos da Mata, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais. Doutora Bárbara Silveira Costa, representando o doutor Vitor Márcio Ribeiro, que é presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Professor Leorgis Moraes da Fonseca, integrante da Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene Alimentar do Conselho Federal de Medicina Veterinária e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Wagner Luiz Moreira dos Santos, professor do Departamento de Tecnologia e Inspeção em Produtos de Origem Animal da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Flávio Marcos Lemos Viegas, médico veterinário, gerente de Inspeção Sanitária e Segurança de Alimentos do Grupo Super Nosso. Dr. Ronaldo Pereira Gil, médico veterinário, especialista em segurança alimentar e qualificação e qualidade nutricional pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, fiscal e auditor fiscal federal agropecuário do MAPA. Dr. José Geraldo Ribas, procurador jurídico do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Obrigado. 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 Pode agradecer a presença de todos. nós avaliamos e trazemos à discussão temas que envolvam legislação e que envolvam qualquer infringência de direito dessa sociedade, a que nós todos, 77 deputados estaduais, estamos aqui para servir aos 22 milhões de mineiros e mineiras do Estado de Minas Gerais. Esse é um tema muito caro para mim. Como eu já disse, eu sou médico veterinário, formado aqui na UFMG, trabalhei durante quase 30 anos dentro do Exército Brasileiro, e essa temática do alimento seguro, da cadeia produtiva do alimento, sempre foi muito importante nesses meus quase 30 anos de serviço dentro do Exército Brasileiro. E aqui eu já faço as minhas primeiras considerações. A senhora Ângela Ferreira Vieira, nossa colega de UFMG, farmacêutica com habilitação em tecnologia de alimentos, entendendo também a problemática da cadeia de alimento, o quanto ela é importante, e nós, dentro do Exército, tínhamos essa preocupação. A nós não interessava somente oferecer para os nossos soldados e para aqueles que estavam em atividade de campanha, atividade de combate, um alimento que tivesse sido produzido de forma segura. Era importante que ele chegasse lá no prato do combatente de maneira segura. Então, toda a cadeia produtiva desse alimento muito nos interessava. Trabalhamos muito próximo com isso, da condição de qualidade dos alimentos, quando o Brasil deslocou tropas para fora do país e fomos para o Haiti. Foi uma situação completamente diferente, em que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com pesquisa, com consultoria daquelas tropas que foram para lá, porque os alimentos vinham de diversas partes do mundo, e o médico veterinário estava lá para garantir essa qualidade do produto que seria oferecido lá para o nosso batalhão, que estava fora do país, praticamente acampado em uma nação diferente da nossa. Por que eu digo isso e faço questão de fazer essa contextualização? Porque a cadeia produtiva de alimentos é muito complexa. E nós, médicos veterinários, eu sempre traço um paralelo, Gustavo Santana, que a doença transmitida por alimentos, ela funciona mais ou menos como a ruptura da barragem de Brumadinho. Enquanto a barragem não rompeu, ninguém tinha percepção do risco dessa ruptura. E, após o acidente, todos nós fomos buscar onde estava a falha, quem que era o responsável técnico, quem que deu o laudo, quem que garantiu a segurança daquela barragem. Só após o acidente é que passamos a ter a percepção real desse risco. E as doenças transmitidas por alimentos, elas são muito importantes sobre impacto de saúde pública, com alta mortalidade, alta morbidade, mas falta para os nossos serviços de saúde, talvez, uma notificação que valorizem bem esses números. Crianças abaixo de cinco anos, isso são dados americanos, existem muitos óbitos por doenças transmitidas por alimentos. E essa deve ser uma preocupação nossa, médicos veterinários, para oferecer essa capacitação que a nossa profissão tem o condão de interferir nessa cadeia entre os homens e os animais, valorizando esse moderno conceito, que é um conceito de saúde única, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão completamente relacionadas. E somente o médico veterinário tem a visão de interferir especialmente no bloqueio das zoonoses, tão importantes e às vezes subnotificadas pelo nosso corpo clínico de médicos que atendem não só no serviço público, mas também no serviço privado. Cabe a nós, que somos autoridade na saúde animal, alertarmos da importância desse tema ser tratado, e não aguardarmos que aconteça uma ruptura de barragem, para aí sim nos posicionarmos e entendermos por que não, por que não falamos lá atrás, quando nos deparamos com uma fragilidade na apresentação de determinada legislação. Nós viemos aqui discutir, e a Ângela vai ter oportunidade de fazer essa abordagem, essa legislação, ela passou por todo o trâmite previsto no governo, foi exposta em audiência pública, foi discutida, mas sempre é momento de tentarmos intervir, trazer à discussão um tema tão importante para a população. A população de Minas Gerais, a população do Brasil, tem a obrigação de nos cobrar esse posicionamento independente de um surto de doença transmitida por alimentos. Nós temos que ter essa responsabilidade todo o tempo. E aí eu trago mais um conceito desses últimos 30 anos meu atuando dentro do Exército Brasileiro. Felizmente, nós somos um país pacífico e, na paz, nós estamos o tempo todo nos preparando para a guerra. Então, nós não esperamos o combate para estarmos o tempo todo debruçado sobre treinamento, sobre doutrina, para que, no momento que houver a necessidade da nossa intervenção, nós possamos estar preparados. Então, o que eu trago aqui nessa noite é justamente uma oportunidade de trazer à discussão novamente esse tema. nós trouxemos aqui o doutor Ronaldo Gil, que eu tive a satisfação de revê-lo, doutor Ronaldo Gil, depois de 25 anos, foi meu professor num curso de especialização em inspeção de alimentos que eu realizei na Escola de Saúde do Exército, lá no Longínco, em 1995, se eu nem me lembrava mais de mim, eu não tinha cabelo branco, não é, professor? E o doutor Ronaldo Gil, ele emitiu um parecer técnico sobre essa problemática. E aqui, com a presença da senhora Ângela, que é representante do secretário de Saúde, agradeço muito a sua presença e tenho certeza que, por ser uma cientista, farmacêutica, especialista, entende essa importância de discutirmos essa questão da responsabilidade técnica. se não mudou o status quo do médico veterinário no que já existia, nos preocupa algumas fragilidades que essa norma impõe ao elo mais frágil da cadeia, que é o nosso consumidor. É o consumidor que, quando compra um produto de origem animal, ele não imagina os riscos que ele está submetido. E, no subconsciente, ele acha que o Estado, ele acha que os profissionais responsáveis garantiram a ele aquela segurança. Então, o que eu trago aqui hoje é justamente isso, essa preocupação e essa função que eu não vou ficar omisso. Eu tenho, estou completando meus seis meses de mandato, eu não vou me omitir em momento nenhum em que for trazido para mim uma situação e que essa, especificamente, eu agradeço ao doutor Bruno e ao doutor Vitor do Conselho Regional e da Sociedade Mineira que me trouxeram essa demanda, talvez por uma feliz coincidência do presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria ser também médico veterinário, poder apresentar esse tema tão importante e tão caro para todos nós. Ele tem uma função técnica do médico veterano, mas, sobretudo, nós estamos aqui para proteger a saúde das pessoas que esperam de nós a melhor atuação possível. Me coloco à disposição de todos, nós vamos conduzir essa audiência, o doutor Ronaldo Gil irá fazer uma apresentação desse parecer e, durante a apresentação do parecer, eu acho que todos terão acesso às normas e, se a senhora Ângela me permite, até para que seja enriquecedora a sua participação, eu vou deixar que a senhora escute todos e a senhora depois vai apresentar a visão do Estado e, quem sabe, até o final das apresentações, a senhora vai se sensibilizar de que nós podemos aperfeiçoar, de que nós podemos discutir alguns temas. E, eu tenho certeza absoluta, como eu disse, somos colegas de UFMG e a discussão da saúde, ela está evoluindo e ela tem que ser discutida o tempo todo. Então, nós vamos fazer assim. O doutor Ronaldo vai fazer uma apresentação, depois eu vou abrir para cada integrante da mesa, cada um vai discutir os pontos que considera importante durante cinco minutos, eu vou controlando o tempo aqui. E, após isso, talvez seja o ponto mais importante da reunião, é que é aberto para o debate, é aberto para que as pessoas da plateia se manifestem e, no momento oportuno, nós vamos fazer a observação, ali tem um microfone e eu tenho certeza absoluta que aqui nós estamos vendo a maioria, certamente estudante de medicina veterinária, ávidos por fazerem perguntas, vão estar cheios de dúvidas e tenho certeza que a participação de vocês, que são o futuro da medicina veterinária, será muito importante. Antes de passar a palavra para o doutor Ronaldo Gil, eu pergunto ao deputado Gustavo Santana se gostaria de fazer alguma observação. Presidente, Coronel Henrique, demais membros já denominados aqui na mesa, senhoras e senhores, boa noite a todos. Parabenizar, Coronel, por essa iniciativa, Vossa Excelência, como eu, eu não veterinário, mas computador rural, defendendo aí nossas ideias junto à nossa comissão de agropecuária, mas parabenizo. Minha fala vai ser só agora a primeira parte, só mesmo de parabenizar, agradecer a presidência de novo, um assunto esse, que é muito importante quando se fala em saúde e que Vossa Excelência pode contar com esse deputado na comissão, na Assembleia, para qualquer assunto desta importância que estamos aqui para fazer o nosso papel como deputado aqui nesta casa. Muito obrigado, prezado amigo deputado Gustavo Santana. Passo a palavra ao meu prezado professor, doutor Ronaldo Gil Pereira, para fazer a apresentação do seu parecer, se quiser usar lá a tribuna, talvez... Eu teria... Vou quebrar o microfone. Eu teria... No microfone. Dois minutos para esclarecer uma questão. No microfone. Pode, pode. Bom, inicialmente, eu queria dizer que é uma honra imensa estar aqui na Casa dos Mineiros, da Sociedade Mineira, para tratar de um assunto de tão importante magnitude, por conta que isso vem ocorrendo no Brasil inteiro e vocês devem já ter entendido porquê. Nós vivemos uma crise e não temos um sistema de inspeção. Então, tem alguém aqui que acha que nós temos... Eu posso conversar com eles, não posso? Pode. Alguém aqui acha que nós temos um sistema de inspeção? Alguém acha? Vocês acham que nós temos um sistema de inspeção? Nós, na minha visão, nós não temos sistema de inspeção, nós temos serviços de inspeção. Um sistema de inspeção articulado, principalmente com o SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, com o SUS, se ele fosse articulado, não demandaria tanta atividade compartilhada igual nós temos. Inclusive, existe um documento exclusivo para isso, para trabalhar as questões que a gente vai, no futuro, tratar aqui, se houver alguma pergunta, para tratar de questões que são articuladas. No artigo 28A do SUASA, do decreto 5.741 de 2006, que trata das questões da política agrícola agrícola no âmbito de defesa agropecuária, existe uma menção de que se possa articular, quando a questão for de relevância dentro de saúde pública, possa ser articulado esses dois sistemas. Mas eles nunca efetivamente se falaram. E daí vem muitos problemas que afligem em termos de comunicação e que deságuam no que o doutor acabou de dizer, que é a questão da subnotificação de doenças transmitidas por alimentos, por exemplo. Tem outras coisas. O Brasil, ele vem tomando uma série de medidas, a gente fala em análise de risco, quem aqui já ouviu falar em análise de risco? O Brasil, ele não consegue adotar ainda a análise de risco como um processo que tem gerenciamento de risco, análise de risco, avaliação de risco e comunicação de risco. O que se tem feito no Brasil são ranqueamentos de risco. Vocês vejam nessa própria legislação que está sendo discutida aqui, que a avaliação é feita num conjunto de outras ações em que vocês têm estabelecimento de alta complexidade em saúde pública que são, vamos dizer, comparados a eles para poder estabelecer uma análise de risco. E a gente sabe os cobertores, o número de profissionais que trabalham nessas áreas é muito reduzido, cada vez mais reduzido. Porque nós experimentamos nos últimos 30 anos um progresso dentro do agronegócio de 300%, 500% em algumas áreas. e nós não tivemos o mesmo aporte de recursos humanos capacitado para atender a essa nova demanda. Então, o que nós temos são ranqueamentos de risco, não são análises de risco onde você não avalia o perigo para poder estabelecer as medidas mitigatórias, e você não tem um sistema de inspeção, a gente depois pode discutir com quem acha que tem, porque eles não são articulados. Ao contrário do SUS, que é hierárquico, o SUS é hierárquico desde a 8080, a Lei Orgânica de Saúde, e nós não temos um sistema hierárquico, hierarquizado. E isso dificulta muito as ações, porque elas não chegam na ponta. Os serviços de inspeção municipais são totalmente desestruturados. E o que a gente tem que construir aqui, deputado, é, nessa linha que o senhor colocou, nós temos que discutir aqui, é darmos as mãos. Porque nós não podemos prescindir de responsável técnico, capacitado. Nós não podemos prescindir de agentes de fiscalização e de inspeção. A gente vai mostrar, a partir de agora, a nossa apresentação, vocês vão ver o quanto é importante a presença de médicos veterinários e de outros profissionais, também da área de saúde, nesse contexto, para que nós possamos, então, identificar, só para vocês terem uma ideia, na Suécia, eles gastam 8 milhões de dólares só com salmonella, prevenção de salmonella. Mas por que eles gastam esses 8 milhões? Porque eles economizam 18 milhões, porque eles têm estimativas que vão gastar 26 milhões se não gastarem 8, e é mais ou menos dentro do que a linha, do que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é para cada dólar que você investe em prevenção, você economiza 4. em ações curativas. Então, se vocês fizerem um levantamento bibliográfico para pesquisa de, em todas as áreas tratando desse tema, vocês vão verificar essa relação de 1 para 4 ou coisa parecida. A gente vai começar a mostrar agora, eu tenho aqui na tela, primeiro, eu, por ser na ordem eu vou passar ou alguém passa para mim? Como é que é? Por favor. Por favor. Primeiro, eu queria agradecer muito a todos os presentes, especialmente ao deputado coronel Henrique e ao Conselho Regional de Medicina 90, nada pelo convite e propiciar que a gente estivesse aqui discutindo isso com vocês. Pode passar, por favor? O sumário da apresentação, eu não tinha ideia de quanto tempo era, então eu fiz, eu normalmente faço palestra de 4 horas, fiz uma palestra, não se assustem, para 40 minutos que vou ter que reduzir. Mas eu quero, dois temas eu queria que a gente discutisse mais fortemente. e aí, por favor, passa próximo. O objetivo nosso é discutir pelo manual que eu recebi, a atuação do médico veterinário em estabelecimento que realiza um comércio varejista de produtos de origem animal. E aí, pode passar, por favor? A gente se depara com a resolução 6693 de março de 2019, que vai na mesma linha das 216, da RDC 216 e outras que tratam desse tema boas práticas de fabricação e a gente tem que enaltecer que haja uma disciplina nessa área e daqueles que formularam essa questão, que é um avanço. Mas nós temos que ver se também eventualmente não tem alguma inconformidade, porque mesmo diante de ter passado numa audiência pública, nunca é tarde para a gente mostrar algumas facetas diferentes do que foi eventualmente mostrado até agora. As atividades para produtos carnos desenvolvidas por essa resolução, elas tratam de questões e aí a primeira questão que eu queria discutir pesado com vocês, questão de transformação, questão de elaboração, questão de manipulação de produtos de origem animal. Dentre elas, por favor, passa a próxima. Eu não vou me ater muito ao conteúdo, porque vai ter discussões, depois a gente pode aprofundar mais. eu separei o que normalmente ocorre nesse tipo de estabelecimento no que vem sendo proposto de novo nessa resolução. E aí você tem os produtos ditos artesanais que acabaram de ser conceituados juntos a esses produtos, pelo menos nos estabelecimentos de categoria A, listados pela resolução, esses produtos, todos eles ditos artesanais. E eu quero chamar a atenção ao seguinte, houve uma discussão plena numa legislação própria, pode passar a próxima, por favor, que estabeleceu, através da Lei 13.680, que inicialmente teve uma confusão, achou que não houvesse necessidade de inspeção dos órgãos de agricultura, e depois isso foi revisto e verificou-se que havia sim necessidade de inspeção, e aí eu quero chamar a atenção exatamente por isso, que na resolução esses estabelecimentos são estabelecimentos de varejista, portanto eles não têm órgão de inspeção, eles são da alçada da vigilância sanitária. E aí todos esses produtos que foram listados novos, eles são sim pertencentes ao ambiente industrial, na minha maneira de ver. E aí como são, tanto são, que eles são acobertados por essa legislação nova. Passa a próxima, por favor. Que foi regulamentada através do decreto 9.918, que é próximo agora, de julho, e ele estabeleceu, sim, que eles sejam submetidos ao controle dos serviços de inspeção oficial. Portanto, são produtos que são transformados, não são produtos que normalmente se tem, pelo menos oficialmente, no ambiente de varejista. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 40 anos no Ministério da Agricultura. Os estabelecimentos que nós entendemos como armazenador, como a gente chama de entrepostos, eles não podem sequer mexer nem na embalagem dos produtos. Não pode, quanto mais fazer transformação. Os produtos que sofrem transformação, onde o homem tem acesso, onde as superfícies de contato têm acesso, onde ingredientes são adicionados, esses produtos são os que têm maior risco dentro da área de produção. e onde tem, eu vou mostrar a vocês, os micro-organismos hoje que participam, que a gente chama de emergentes, estão crescendo de uma forma absurda. Passa a próxima, por favor. Então, muitos gostam de tentar, e é a última, é a da hora, de três anos para cá, vêm tentando estabelecer uma separação, e eu quero deixar bem claro a minha posição aqui, e até do Ministério de Cultura, sem eu estar falando do lado de lá, de o que a gente entende como inspeção e fiscalização. Porque, dá para voltar dois aí, para eu poder me embasar? Não sei se vocês estão conseguindo ler, vou ler. a lei 13.680, 14 de junho de 2018, entende que devam ser submetidas a prévia fiscalização industrial e sanitária, prévia fiscalização. Hoje, tem um grupo que entende, um grupo de profissionais, que entende que fiscalização é separado de inspeção. Eu quero lhes dizer o seguinte, a fiscalização, a ação fiscal, ela precede a uma ação de inspeção. Então, a inspeção é feita para se tomar uma ação fiscal. Por exemplo, eu vou liberar um produto, eu vou condenar um produto, eu vou reter um produto, eu vou fazer, tomar qualquer ação num produto que não é meu, que é de terceiros, eu estou praticando uma ação fiscal, mas, previamente, eu inspecionei aquele produto para que seja tomada a decisão fiscal. Portanto, inclusive, as legislações que tratam disso, a 1.283, de 1950, e a 7.789, de 89, quando elas tratam desse assunto, elas invariavelmente, e até o regulamento antigo de 30.691, decreto 30.691 do Ministério da Cultura, eles, no mesmo texto, às vezes falavam em fiscalização, às vezes falavam em inspeção. Nós temos aqui vários professores aqui, doutor Wagner, na nossa época, Wagner, como é que chamava o sujeito que fazia inspeção? Inspetor. era o fiscal da época, era o inspetor. Por quê? Porque eu tomo uma, a gente vai ver uma série delas aí. Quando eu tomo uma decisão de condenar uma carcaça, antes disso, eu fiz a inspeção. Mas eu não posso chamar alguém, depois que eu tomei essa decisão, para tomar a decisão em meu nome. Eu tenho que eu tomar a decisão. Então, o que está acontecendo? Estão alguns estados permitindo, inclusive, na legislação, que se faça essa tomada de posição que a gente entende como ação fiscal, o que não é correto. Ação fiscal é poder de polícia. Demanda uma nomeação com um requisito básico para que a pessoa possa ter a ação fiscal. Não pode ser tomada por qualquer um. Então, por favor, passa agora mais três, porque eu pedi que voltasse. a gente tem algumas definições do Código Consumidor. O Código Consumidor, ele já trata dos direitos básicos e cita que o fornecedor tem grande responsabilidade em colocar no mercado produtos, alimentos, próprio para o consumo, sob o aspecto de qualidade nutritiva, no que couber, e de sanidade. Ora, se eu trabalho, nós estamos tratando aqui de produto de origem animal. Qual é o profissional que trabalha sanidade animal? Tem algum outro que não médico veterinário? Se tem, eu não conheço. Então, o Código Consumidor já dita essa necessidade de alguém que trabalhe a questão da sanidade, porque, para que eu possa, como fornecedor, fornecer um produto que, sanitariamente, ele possa atender e entrar na cadeia alimentar, ele tem que estar sanitariamente adequado e, em termos de sanidade, eu tenho, depois a gente vai ver, 60% das zoonoses, das toques de infecções, advém de zoonoses. A gente vai ver depois. Passa, por favor. Então, uma definição básica de responsável técnico é o profissional capacitado, responsável pela qualidade e segurança do produto perante os órgãos de vigilância em saúde, todavia, eles não especificam na norma básica, na resolução, qual é o tipo de profissional, inclusive, pode ser um seu substituto. E esse é o segundo ponto, eu falei da questão da fabricação da linguiça lá, da transformação, e esse é um segundo ponto que eu acho que deva ser melhor discutido. Não sei se ainda há tempo, mas, no parecer, a gente entendeu e a gente fez um levantamento bibliográfico mundial de que esse profissional ele não possa ser entregue a ele sem uma formação adequada a batuta de deliberar sobre um produto, se vai condenar, se vai liberar um produto, ou se vai orientar que seja liberado ou condenado. A gente acha que isso não é possível. por favor. E continua a resolução dizendo que o responsável técnico, no seu artigo 17, deverá apresentar certificado comprobatório de capacitação. isso é uma coisa que deixa a gente pensando, porque ele vai se capacitar aonde? Aí a gente vai olhar quais são os elementos, quais são os elementos de formação que darão a ele a capacitação. Então, vou citar um exemplo para não tomar muito tempo de vocês. Eu vou trabalhar a questão do APPCC. já ouviram falar em APPCC? Análise e pontos críticos de controle, é isso? Então, quais são os sete princípios da análise de pontos críticos de controle? Análise de perigo e pontos críticos de controle? Quais são os sete princípios? Primeiro, você tem que estabelecer quais são os perigos que estão presentes na cadeia. Eu lhes pergunto o seguinte, para eu estabelecer um perigo biológico, por exemplo, eu tenho que ter noção de ecologia microbiana? Tenho, tenho que conhecer toda a microbiologia geral, eu tenho que conhecer, para estabelecer que aquilo é um perigo presente naquele produto, naquele processo. Para eu estabelecer medidas preventivas para aquele determinado perigo, eu tenho que saber qual a resistência daquele micro-organismo, por exemplo? Há que tipo de agente químico, físico, ou qual é a intensidade desse agente para estabelecer a medida preventiva? Tem, tem que estabelecer qual é o processo que elimina uma toxina, que elimina aquele micro-organismo. Eu lhes pergunto, quem é o profissional que entenda de sanidade animal, que entenda de APPCC, de boas práticas de fabricação, tudo junto no âmbito de carne, que é o assunto aqui, o tema aqui é carne. Qual é o único profissional formado para isso? Não estou falando de legislação, não, a gente vai ver aí a parte técnica todinha, o parecer nosso, tem muito pouco a ver com o aspecto jurídico, porque lei, você consegue mudar a lei, dependendo do que a sociedade entende, do que o poder legislativo entende, você consegue mudar a lei, adequar a lei, mas você não consegue mudar a ecologia microbiana de um micro-organismo, nem a temperatura, a faixa de temperatura que ele vai se desenvolver é melhor, você não consegue mudar isso, não consegue mudar. Então, a próxima, por favor. Então, a responsabilidade técnica, ela trata do exercício profissional com vista a garantir ao consumidor a qualidade dos produtos e serviços prestados pelo médico veterinário, aí a questão da lei, e aí está claro, aí fica sobejamente amparado, em estabelecimentos atacadistas e varejistas de alimento de origem animal. Então, pela lei, nós não estaríamos aqui discutindo, era simplesmente aplicar a lei, a lei já dita isso, está lá escrito, eu não me lembro qual é o artigo, mas certamente o professor Bruno vai saber, da lei 5.517, que é, que trata das questões do médico veterinário, das atividades do médico veterinário, inclusive as exclusivas, e essa é uma delas. Pode passar, por favor? É impressionante, e aí eu fico muito preocupado, que a resolução, no artigo 78, ela dita que as carnes deverão ser inspecionadas no momento da recepção no açougue, por exemplo. Elas precisam ser inspecionadas por quem? Pelo responsável técnico, pode ser o substituto. Então, passa o próximo, por favor. E aí, a gente vai começar a ver o seguinte, eu até trouxe um livro, depois quem quiser eu mostro, não é do Brasil, mas tem citações iguais e também em vários livros do Brasil, que é perfeito para essa situação. Chama-se William G. Wilson, é o manual do Wilson, para a carne. Esse manual, ele é um tipo uma bíblia na área de carne. E ele diz o seguinte, lá pelas tantas, é o único que eu vi tratar de carne ilegal, que a gente chama de carne clandestina. E ele diz o seguinte, que em outros estabelecimentos que não o diabate, o profissional estará sempre em desvantagem, pois estará perante apenas a parte do animal e não na maioria das vezes ante a carcaça inteira com suas próprias vísceras. Passa o próximo, por favor. Ele quis dizer isso aí, a gente chama de sincronismo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque é uma barafunda danada ali, mas o que eu estou querendo demonstrar nesses slides? Eu estou querendo mostrar que a necessidade de um sincronismo é básico. E eu trabalhei muito tempo no SISB, e o que mais a gente vê em matadores que não têm uma orientação adequada é a falta de sincronismo. Ou seja, eu identifiquei uma lesão no coração, eu não sei de que boi que é aquele coração. Ou eu encontrei numa carcaça, eu não sei de que carcaça que é aquele coração, daquela carcaça, daquele boi. Então, isso é fundamental, e isso eu não tenho no estabelecimento varejista. Me falta isso aqui. Portanto, se eu receber um fígado com uma faciulose, eu não sei a que carcaça pertence àquele animal. Eu não sei se ela tem um edema, se ela teve uma repercussão àquela doença na carcaça, que eu teria que tomar uma ação também sobre aquela carcaça. Pode passar o próximo, por favor? Em analogia a isso que foi dito pelo Wilson, a gente vai encontrar em estabelecimentos varejistas, então, situações como foi narrada. E essas situações, elas dependem de muito conhecimento, de uma série de conhecimentos, para que o responsável, o técnico desse estabelecimento varejista possa tomar uma ação. todas elas, sem nenhuma exceção, participam da formação do médico veterinário e muitas delas não participam da formação de outro, qualquer profissional. Eu não estou dizendo, e eu fui à Europa para habilitar estabelecimento, e lá eles trabalham com equipes multidisciplinares, que é o ideal. As equipes multidisciplinares, é o ideal. Tem o nutricionista, um médico, um agente de inspeção, enfim, é o ideal. Mas, no caso aqui, a gente está particularizando por conta dessa indefinição de quem seria o responsável técnico em termos de categoria profissional. E essas matérias estão realmente no escopo da formação do médico veterinário. Pode passar, por favor? E quais seriam, se eu não tenho aquele sincronismo, e se eu não tenho o animal vivo na minha frente para fazer o exame antimortem, e muito pouco eu vou ter desse animal, às vezes eu tenho só parte dele, quais seriam os sinais que eu teria que me valer para ajudar o proprietário a não receber um produto fora de condições, se eu tiver conhecimento? Então, vamos lá. Pode passar, por favor? Bom, a primeira questão que a gente coloca são os critérios de julgamento e de destinação condicional e marcação de carcaça. Ali tem uma série de elementos, talvez vocês não estiverem enxergando nenhuma, não sei se estão enxergando, mas aí são todas, o próximo slide também, são todas as condições e possibilidades de julgamento e destinação de carcaça condicional que a gente dá em Matadouro. Estou trabalhando mais bovino aqui, mas para suíno também é na mesma linha. Então, o que acontece com isso aqui? Por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu não tenho como apontar, mas vocês estão vendo no último slide uma marcação de um corte posterior, um corte incisivo no exterior. Esse animal foi mandado para a salga, possivelmente com larga de cercose, enfim, com algum problema que demandou que ele fosse para a salga. E eu já peguei várias vezes, queria que vocês soubessem que antes da vigilância sanitária existir, quem fazia vigilância sanitária era o Ministério da Agricultura. Antes de 88, quem fazia vigilância sanitária, pelo menos de suporte, era o Ministério da Agricultura. eu fazia, cansei de fazer. E aí, essa questão era verificada em açougue. E eu cansei de ver, tanto da indústria quanto no açougue, e mais na indústria, porque a gente trabalhava mais em indústria, carne de destinação para a salga, portanto, tem toda uma caracterização para um trabalho para se inativar esses esses parasitas, nos açougues, vendendo nos açougues. Se chega uma carcaça ou parte dela num açougue que não atenda, só está com o filé mignon cortado, e tem esse corte aqui na parte posterior, se eu tirar essa marcação, ela vai entrar como carne normal para consumo. E poderá, se consumida de forma inadequada, não bem aquecida a carne, não bem cozida, poderá levar a quem consumiu ter uma teníase. Então, esse elemento é fundamental, tanto de liberação quanto de condenação. E esse elemento aqui, só o veterinário na escola tem isso, não tem outro profissional nenhum que tenha isso. Tem? Não tem. Então, isso daqui a sociedade estaria protegida, e aí eu acho um desperdício tremendo. Vamos discutir até que a gente precisa capacitar melhor o profissional, que a gente precisa ter um alinhamento melhor em relação a custo, vamos discutir uma série de coisas, mas nós não podemos prescindir desse profissional que é o único elo, o último elo, o último segmento que poderá tirar da cadeia, alimentar esse produto. Não tem outro. Passou dali, é rezar. Então, por favor, passo o próximo. São os outros, existe passuíno também para aves, pode passar, por favor. Vocês já ouviram falar em doença da vaca louca? Certamente que já ouviram. existe um material que a gente chama de material especificado de risco, que o Brasil tem acordos internacionais para que seja segregado e incinerado esses materiais especificados de risco. Um deles, a medula. A medula, para quem não sabe, não está na área, talvez nem saiba onde ela fica, na carcaça. E ela precisa ser removida, como outros elementos que nós tratamos como mer precisam ser removidos. E aí, se ele chegar uma carcaça, uma meia carcaça com a medula num estabelecimento desse, ele poderá ser, normalmente ele não é consumido diretamente, mas ele poderá, por exemplo, aparecer num produto embulsionado uma mortadela, numa salsicha, porque ele, você pode fazer emulsão e adicionar nesses produtos. E é um ponto de mitigação de risco para a BSE, para a doença da vaca louca. Porque o Brasil é livre, vocês sabem que nós temos uma situação bem favorável, nosso risco é insignificante, mas a gente tem que estar atento para isso. E se isso chegar no açougue, não tem outra pessoa, outro profissional que conheça isso, ou que deveria conhecer o médico veterinário, não tem outro, nenhum outro. Pode passar, por favor. aqui nós temos a remoção da medula, como se dá, ela pode ser feita por sucção ou pode ser feita manualmente, e aqui se checa para verificar se isso foi efetivamente removido, porque isso é uma questão que transcende a questão sanitária apenas, é um acordo internacional. Pode passar, por favor. Marcações, cortes e carimbo de inspeção. Vocês estão vendo aquele coração lá? Estão enxergando o coração? Ele está cortado, não está cortado aquele coração? Esse corte aí é o corte tradicional? Isso foi simulado para enganar a vigilância sanitária. E como a vigilância sanitária não tem, em geral, claro que tem colegas que têm essa oportunidade, tanto veterinários quanto não veterinários, mas, em geral, as pessoas que não vão a matadouro não sabem como é que é esse procedimento, não sabem como ele é, ele tem o rigor, que eu vou mostrar a vocês aí, por favor. Passo próximo. Outra simulação de corte, simulação do masseter. Normalmente, são feitos dois cortes no massete, dois no pterigoideu, que fica por dentro, na parte interna. Isso aqui é uma simulação, normalmente, a gente pesquisa aqui esse cercose, mas você está vendo ali uma simulação do corte. Uma evisceração mal conduzida pode levar a uma E.coli O157H7, esse produto aqui estava indo para o, quando a gente apreendeu, estava na expedição de um matadouro, já indo para o caminhão para ir para o, com inspeção, com inspeção. Passa o próximo, por favor. Então, aqui eu mostro a sequência para vocês, lembrem daquele coração que vocês viram cortado lá, olha como é que é que é na prática que se faz com o coração. Pode passar devagar, mas sequencialmente. Então, o coração é espalmado na busca de sítio de cercose, que é o sítio de eleição maior em Bovino. Então, pode passar, ele é espalmado para procurar na maior situação, melhor situação possível, são feitos outros exames também, mas especificamente esse corte é dado para a pesquisa de cercose. E aí, se existir, pode passar, por favor? Eu já estou com o tempo aqui meio... E se existir, será então detectado, vocês estão vendo vários aí, não sei se dá para ver, vários, olha aí um aí, bonito, e aí o cisto viável com a tênios cólex. Isso, só quem conhece esse tipo de corte é o médico veterinário que tenha trabalhado na inspeção, ou que tenha, pelo menos, feito aula prática na faculdade em um estabelecimento de abate, porque senão ele não vai, nem ele, conhecer. Quanto mais esse que vai ser treinado ao seu substituto, é óbvio que ele não vai saber, vai receber isso aqui, isso vai cair na, vai cair na, sem dúvida nenhuma, isso vai cair na cadeia da alimentação das pessoas. Passa, por favor. Ali os carimbos, é um outro elemento. Eu fiz um curso lá no Rio que a gente mostrou o pessoal da vigilância que não tem que pedir nota fiscal, porque até tem, num caso extremo, até você tem que chegar a esse ponto, mas você tem N elementos para chegar nisso, porque nota fiscal eu guardo, eu guardo por 10 dias a nota fiscal, e ela vai me servir para alimentar todos os meus clandestinos. Pode passar, por favor? Então, aí, exemplos do que a gente pode encontrar de regularidade dentro do estabelecimento varejista. Pode passar, por favor. Alguns eu já mostrei, esse daí é tuberculose. A tuberculose, dentro do matador, ela pode ter três destinos. Ela pode ser, dependendo do caso, liberada para consumo, direto, ela pode ser condenada ou ela pode sofrer tratamento pelo calor, enlatados. Passa o próximo, por favor. Mas nós já pegamos, e não foi uma vez nem duas, não. Eu trouxe uma foto que eu tenho. Quarto de bovino apreendido com tuberculose miliar. Essa tuberculose miliar, ela deixa um rastro tremendo que você quase nunca você consegue não identificar. Mesmo o leigo vai achar que tem algo anormal. mas às vezes a tuberculose não se apresenta assim. Ela se apresenta de uma forma que você precisava do animal vivo para saber se ele estava febril, se ele tinha reação ou não. E aí só mesmo o veterinário é que vai conseguir identificar esse tipo de lesão. Esse aí facilmente e alguns outros através da cadeia glanglionar que é uma outra história séria, seríssima que a gente precisa conversar aqui. Vamos lá, pode passar. Por exemplo, esses corações aí não estão cortados. Isso também é no açougue. Coração é capaz de eu amanhã ficar aqui em Belo Horizonte para correr por aí com vocês para tentar achar. Geralmente eu acho. coração sem corte nenhum. No Rio, na minha terra, lá eu acho. Aqui é traficante e isso a gente acha lá muito. Bom, então, o coração aberto é o normal. Ali eu tenho o coração completamente fechado. Isso tem problema? Isso tem problema? Muito problema. Por quê? Lembra do que disse o Wilson? eu não estou com o resto do animal. Eu não estou com o resto do animal. Eu não sei o que aconteceu com esse animal. Mas o indício que eu teria de uma carcaça que veio junto com o coração que não está aberto é que a carcaça não sofreu nenhum tipo de inspeção. pelo menos grande chance disso ter acontecido. Vamos lá. Então, vocês veem o seguinte, simulação de corte de inspeção e detecção de material condenado indo para Matadouro, para estabelecimento varejista. Pode passar, por favor? E aí, vocês conhecem melhor que eu, carne, que a gente chama de carne informal, de abate informal, ou carne clandestina. Isso daí, dependendo do tipo de lesão, um fígado com faciulose, se tiver com uma infecção intensa, você pega, mas se tiver brando, você não pega, não. Uma icterícia, dependendo da icterícia, você também não pega, não. Uma contusão, depois do animal desossado, vai ficar mais difícil de você detectar. E isso tudo influi. Uma sangria imperfeita, onde você tem hemoglobina, ao invés de enxergar a mioglobina, fruto dessa imperfeição na sangria, que não removeu o sangue necessário do animal, isso vai fazer com que a carne, ela tenha um tempo de vida útil diminuído. sem ter aspecto sanitário. Outra coisa são fraudes econômicas. Se o sujeito não souber a anatomia, e tem que ser profundo, tem que ser profundo, ele vai comprar uma picanha achando que está barato, e vai comprar uma parte de picanha e vai levar uma parte de colchão duro, é exatamente aquela foto lá. Ou ele vai comprar num estabelecimento que recebeu uma carne de vez de cinco, seis costelas, porque ele foi abatido sem que tivesse sido obedecido os cortes oficiais. Pode passar, por favor? Bom, e vai por aí, cadeia ganglionar. Eu trouxe só um pedaço do meu livro que eu estou fazendo, só para vocês verem alguns nódulos que são incisados na rotina da inspeção. Esses nódulos, eles seriam avaliados se se conhecesse quando da recepção no varejo, seriam observados demonstrando que houve, e não é o corte de qualquer maneira, não, tem uma maneira de cortar. Eles teriam, então, uma outra coisa que é bioquímica de carne, é a questão de corte de carne, DFD, que a gente chama, ou PSE, que são elementos que precisam ser conhecidos, esse não só do veterinário, outros profissionais trabalham muito bem nessa questão, mas que também são alvo de diminuição de qualidade de carne e que podem ser rechaçados por um responsável técnico que conheça desse métier. Bom, alimentos, eu vou parar por aqui, mas eu queria só mostrar, pode passar, por favor, porque eu quis deixar, assim, porque alguém, não sei se vocês vão fornecer essa apresentação, se alguém quiser, ela vai estar disponível, é só pegar aqui. Então, como eu disse, por que tem que ser médico veterinário? Porque 60% dos patógenos, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela diz que 60% dos patógenos humanos são zoonóticos, são de origem do animal para o homem. 75% das doenças humanas emergentes são de origem animal e 85% dos patógenos que poderiam ser utilizados para bioterrorismo são também de origem animal. Isso, a fonte é OIE. Pode passar essa, por favor? Pode passar, eu quero mostrar uma. Estima-se que 50 milhões de indivíduos na América Latina estejam cometidos pelo complexo tendia a cistercose e que 350 mil estejam infectados e 50 mil morrem a cada ano. Vocês já viram uma pessoa com cistercose? Passa o próximo, por favor. Ela fica cheia de bolinha. E o pior não é isso, é que dentro do complexo cistercose, ele tem um trofismo pelo sistema nervoso, principalmente pelo globo ocular, por causa da luz e por causa da quantidade de glicose. Então, eles são, a maior frequência deles é através da neurocistercose cerebral. Você tem, então, em 2000, e a coisa está evoluindo, em 1980, você tinha esses micro-organismos como emergentes. Em 2010, esse, hoje a lista, passa o próximo, ela está um pouco mais densa. Pode passar, por favor? Ela está um pouquinho mais densa. Pode ir passando. Só que a gente, como eu disse, a gente tem um problema de subnotificação no Brasil. Aqui, Campylobacter não existe. Campylobacter aqui não existe. Pode passar, por favor? Pode passar, pode passar. E aí, a última slide que eu vou mostrar a vocês, as sequelas crônicas devidas à doença de origem alimentar. isso é muito grave. Porque as pessoas têm uma doença, às vezes, têm uma diarreia, têm uma... Até são hospitalizadas, e não se dão conta de possíveis síndromes que advenham daquele micro-organismo que deu uma passeada no organismo dele. E aí, você tem... Eu não vou ficar lendo aqui, porque o meu tempo já estourou, se eu não estou enganado? Um minuto. A gente pode conversar mais, eu tenho mais duas palestras dessas aqui. Eu só queria mostrar por último, porque acho que deixaram, mais dois slides. Passa aqui. Impacto econômico. Isso interessa, não é? Impacto econômico. Eu já dei alguns dados, mais... O Banco Mundial acabou de fazer um estudo que ele detectou que são aproximadamente 102 bilhões de dólares, pouco dinheiro, em perda de produtividade e despesa médica cada ano, com doença transmitida por alimentos. Passa, por favor. Foi feito um estudo, pode passar? Foi feito um estudo, esse estudo foi feito na Argentina com o tal do sanduíche de miga. Alguém sabe o que é sanduíche de miga? Sanduíche de miga é qualquer coisa com pão que o argentino come. Então, esse sanduíche de miga, ele levou 36 pessoas para um hospital, uma delas ficou internada, as outras não, mas vejam o custo de 36 pessoas e por pessoa de um evento dessa natureza. 98.785 dólares para 36 pessoas. e foi só uma salmonelose. Isso aqui, em geral, em três, quatro dias, você está curado. Autolimitante, isso aqui não tem muito problema, mas, dependendo do sorotipo, mas vocês vejam que por pessoa gastou 3 mil dólares quase. Então, esses custos, eles são intangíveis no Brasil. Por isso que a gente não consegue convencer nada aqui. eu não consigo convencer que o leite precisa ser pastorizado, porque vai vir meia dúzia de pessoas e me dizer que beberam sempre aquele leite a vida inteira e que nunca tiveram tuberculose ou brucelose. Eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque eu não tenho um sistema de inspeção. Esses dados são perdidos, tanto no âmbito de saúde pública, da vigilância, por conta de, mesmo com todo esforço dos colegas lá, não são notificados na plenitude e, especialmente, tem produtor rural aqui? Eu quero saber se tem algum produtor rural aqui que levou uma reis para abater, ela foi condenada por cistercose e que depois foi alguém lá para verificar e para mitigar ou eliminar ou erradicar essa doença lá da propriedade dele. Tem algum aqui? então nós não temos o mesmo sistema de inspeção. Certo? Então, eu queria deixar, por enquanto, vocês quietos para depois a gente discutir, se eu puder, se eu não souber, eu tenho o telefone de quase todo mundo que sabe e aí a gente vai poder discutir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ronaldo Gil. Nós nos encontramos lá no Rio de Janeiro em 1995 e já naquela época o senhor tinha já toda essa experiência em auditorias internacionais, Portugal, Itália, Alemanha, Suíça e de lá para cá tenho certeza que pela apresentação brilhante do senhor, o senhor só tem feito melhorar o entendimento e a formação de profissionais. Ao final, nós vamos debater. eu abro agora a palavra para o doutor Bruno Divino, doutor Bruno, meu amigo, presidente do conselho, o principal responsável por ter trazido até essa assembleia uma demanda dos colegas, responsáveis técnicos, junto com a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, é um elo muito importante a todos, nós os profissionais aqui formados e os estudantes, nós temos que sempre enxergar essas duas instituições como parceiras e como um braço muito importante da nossa evolução e da nossa projeção social e política. Conselho Regional de Medicina Veterinária e a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Então, doutor Bruno, muito obrigado por essa oportunidade, por essa iniciativa. A partir de agora, eu vou ter que ser bem criterioso no tempo, viu, Bruno? Então, o senhor tem cinco minutos. Boa noite, colar Henrique. Eu agradeço, primeiramente, a oportunidade dessa audiência pública. Eu aproveito para comentar ao senhor, o deputado Gustavo Santana também, pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo esse tema tão importante. E aproveito para dar boa noite ao restante dos componentes da mesa, doutora Ângela, doutora Mauri e os demais colegas que estão aqui. Mas, prezados colegas, na verdade, essa demanda não veio diretamente do Conselho. Um grupo de colegas, doutora Raquel, doutora Arnô, doutor Daniel, doutor Ricardo, os colegas que atuam na área de inspeção nos procuraram há alguns meses atrás para debater sobre essa resolução. Que, num primeiro momento, me preocupou bastante porque o Conselho é um Conselho fiscal. E qual é o nosso papel? O nosso papel é defender a sociedade para um mau exercício profissional. O que me chamou muito a atenção nessa resolução e realmente nos causou uma grande preocupação, e aí, principalmente, doutora Mauri e doutora Ângela, é que a resolução, ela acaba expondo a nossa sociedade a um risco, principalmente, de doenças, e como o doutor Gil falou, de doenças emergentes, enorme. E, quando a gente pensa hoje, qual é o nosso papel? nós que estamos nos órgãos de fiscalização, nos órgãos representativos, como a própria Assembleia, é justamente cuidar da sociedade. Então, quando essa demanda nos chegou, imediatamente, procurei o Coronel Henrique para que a gente pudesse debater, e, por mais que essa resolução já estivesse publicada, ainda é tempo de a gente aperfeiçoá-la. E o que acontece? O Coronel Henrique chamou bastante atenção em relação a essa barragem de Brumadinho que nós temos na mão. nossa maior preocupação hoje, como técnicos que conhecem os problemas da saúde animal antes da porteira, no momento do abate e lá no balcão, é que nós estamos com um terremoto nas mãos, peço para virar um tsunami. Os produtos artesanais, eles trazem um grande destaque para Minas, então nós temos o queijo artesanal como um grande orgulho nosso, mas nós sabemos que em algumas regiões do Estado, e a gente não pode tomar por base só a capital, porque a capital a gente tem um serviço muito organizado, porque a prefeitura já legislou sobre isso e definiu o papel do médico veterinário nessa posição, e por isso nós vemos hoje estabelecimentos varejistas com muita qualidade, mas no interior, onde nós temos regiões, por exemplo, que almôndegas são tradicionais, linguiças são tradicionais, elas entram nos produtos artesanais. e com essa abertura do responsável técnico que não conhece os patógenos possíveis que vêm desde o abate ou desde a fazenda, nós podemos expor e prejudicar toda a nossa sociedade, principalmente essa característica da mineridade, que são os produtos artesanais. Então, a nossa preocupação é muito mais no impacto que isso pode causar. Hoje eu falo, além de fiscal, do nosso exercício profissional, como um cidadão. Então, me preocupa muito quando eu vou consumir um produto e eu não vou ter a certeza que aquele produto foi adequadamente inspecionado e está me expondo, expondo os meus filhos, a minha família a um risco sanitário. Então, não desmerecendo outras profissões de forma alguma, mas os únicos profissionais que são habilitados e estudaram para isso, o professor Wagner, está aí no cantinho, o professor Leorgis, somos nós, médicos veterinários. Porque, como o doutor Gil mostrou, esses problemas vêm lá da fazenda, esses problemas vão passar algumas vezes nos frigoríficos e abatedouros e, se esses produtos não forem reexaminados, reinspecionados, muitas vezes esses patógenos vão passar. E o prejuízo não é só econômico, o prejuízo é social. Nós podemos pegar o que nós temos de tão belo hoje, que é o produto artesanal, que é o queijo Minas, e vão surgir em vários outros, e simplesmente enterrá-los. Então, essa preocupação tem que ser da sociedade. E o nosso papel, quando nós procuramos o coronel Henrique, é para levantar isso. E aí, doutora Ângela, doutora Mauri, o nosso pedido é que, realmente, essa resolução seja revista por esse olhar, sobre o risco. E, infelizmente, quando acontecer uma situação dessa, o risco vai recair sobre nós, ou nós não, quem me dera, ser um legislador ou um governante, sobre os governantes. Então, olha, de onde saiu a possibilidade de um almôndega, um espetinho, uma linguiça, ser inspecionado pelo próprio profissional, dono, ou pelo dono do açougue? Ah, não, foi da Secretaria de Estado. Nossa, mas como isso foi acontecer, como foi possível, se o próprio Ministério da Agricultura, e as outras instituições internacionais determinam que o médico veterinário deve fazer esse papel. Eu, realmente, me preocupo muito por orgulho ao nosso Estado, por orgulho ao que nós temos, e nós perdermos isso por causa de uma situação que a gente acha que pode ser simples, mas, na verdade, tem uma complexidade muito grande. Mas, estou chegando aqui, passei 25 segundos, eu encerro a minha fala só pedindo para que a gente levante mais esse debate, e a gente explore isso bastante pensando no risco que a sociedade está exposta em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno, suas colocações sempre firmes e sempre preocupado com a nossa profissão, especificamente com a nossa sociedade. Eu tenho a honra agora de passar a palavra para o professor Wagner. O professor Wagner não teve a oportunidade de ser meu professor, não é, professor? porque, na época, o senhor estava fazendo um curso na Espanha. Eu me permito ler aqui um breve currículo do senhor. O senhor é professor na Escola de Veterinária da UFMG desde 1976, em Tecnologia e Inspeção de Carnes, assessor da Diretoria Comercial da Cobal, em Brasília, diretor industrial de frigoríficos em Minas Gerais, no FRIMISA, mestre em Medicina Veterinária, doutor em Medicina Veterinária pela Faculdade Veterinária de Madrid, justamente quando o senhor ia me dar aula, o senhor foi para Madrid. Mestre charcuteiro da Escola de la Carne em Madrid, presidente da Câmara Setorial de Carnes da Prefeitura de Belo Horizonte. Diversas atividades, professor, eu agradeço, é uma honra a presença do senhor. A única coisa que eu me penitencia é ter cobrado do senhor somente cinco minutos da intervenção. Mas nós teremos a oportunidade de, durante o debate, trazer novamente a baila. E, se o senhor, no raciocínio do senhor, precisar de alguns minutos a mais, o senhor me fale que nós iremos conceder. toquei muito obrigado pela presença. Lamentavelmente, deputado, que o professor Vargas só não foi meu aluno, eu gosto de contar muita história, mas não vai ser possível. Não é isso? Verdade? Aqui nós temos vários ex-alunos, e eu vou tentar ser bastante sintético e bastante firme nessa questão. certo? Eu sou um apaixonado pela medicina veterinária, não tenho esse defeito gravíssimo, não é? Nós tivemos com o doutor Amorli. Antes disso, em algumas palavras, não conto, não está contando ainda, não, hein? Eu quero prestar aqui, publicamente, uma homenagem ao procurador jurídico do Conselho, o doutor Ribas. O que eu vou falar aqui, o que é a essência é que eu aprendi com ele. Nós fizemos um trabalho no Conselho, contratado pelo Conselho, para resolver o problema, o doutor Ribas nos deu uma orientação. E é o que eu vou tentar transmitir para os senhores o que é a atividade básica do médico veterinário. O que é ser médico veterinário? Qual que é a nossa função, o nosso papel? O doutor Ronaldo Gil detalhou muitas questões relacionadas com a obtenção da carne. Eu gosto muito de trabalhar em cima de conceitos, e conceitos básicos. Primeiro, para entender as coisas. Isso é claro para mim. Então, para ele passar para mim, fazer o favor, pedir a Natália, o meu diagrama, que eu adoro esse diagrama, que foi muito bem arrumado aqui, esclarecido, fazendo o favor. Enquanto arruma aí, eu já vou falando para você. Vou dar um choque primeiro. Eu não trabalho com alimento. O primeiro erro está aí. O médico veterinário não trabalha com alimento. O médico veterinário trabalha com a matéria prima alimentar de origem animal. É uma substância no seu estado bruto. Você não come carne crua. Você não come de determinados produtos curos. E o segundo produto que nós trabalhamos chama produto alimentício, que ele é obtido através da matéria prima alimentar no seu estado bruto. O leite da vaca no seu estado bruto é proibido por nós, no nosso veterinário. Mas pasteurizou, é um produto alimentício. Usou-se um equipamento, um processamento tecnológico. e a nossa profissão, eu honro, porque eu sei perfeitamente, nós sabemos, qualquer aluno nosso da escola vai numa gôndola e sabe o que tem ali dentro da salsicha, por que foi, etc. Então, eu vou tentar aqui resumir, viu, vai ser rápido, mais rápido do que eu estava pensando. Mas vamos lá. Então, o que é ali? Tem o diagrama que o Ronaldo falou muito bem. Nós temos na fazenda é o elo básico da obtenção da carne. É a fazenda, a indústria, o consumidor. E, tudo isso, nós temos o controle, a inspeção veterinária tem três palavras mágicas. É sobre o ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico, HST. Não esqueçam disso. Esse, sobre o ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico, é que nós controlamos na fazenda principalmente na indústria. Principalmente na indústria. Eu vi outro conceito errado. O que é a inspeção, então? A inspeção nada mais é do que a inspeção máxima da clínica médica veterinária dos animais de produção sob o ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico. O frango não veio da Europa agora por causa de salmonela? O que é isso? Clínica. Não é verdade? Nós compramos importamos alguma carne de suíno da África? De jeito nenhum. E se vier um casalzinho, estou brincando com os amigos, do vírus da PSA? PSA africano. Não é verdade? Nós vamos dar aí, coronel, um absurdo. Matamos 40 milhões de suínos por ano? Vai afetar a nossa economia e a influência viária. Vai entrar aqui? São 5 bilhões de pintinhos por semestre que nós alojamos. Abatemos mais de 50 milhões de cabeças de bovinos por ano. O que é a Espanha? Não é nada. 12 milhões de cabeças. Não é verdade? Então, eu fiz um roteiro básico, pegando aquilo ali. O que é que o médico veterinário? O que é que nós ensinamos? O que é que nós é o exercício da clínica médica veterinária. Já falei para vocês, não trabalhe com alimento. Segundo, nós controlamos o animal. Terceiro, controlamos, não especificamos, orientamos o estabelecimento. Essa porta aí é a cultura da medicina veterinária. Está aí. O que é que o açougue tem que ter? Não pode ter isso, não pode ter aquilo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pega o Rispoa de 1952, está tudo falando. O piso, parede, etc. O que é que precisa ter? controlamos o estabelecimento e, depois, controlamos o que o veterinário controla. O Ronaldo viu, falou muito bem, perfeitamente, o processamento tecnológico. Sob o ponto de vista, HST, processamento, a obtenção da carne e a manutenção dela e controlamos o produto final. São só quatro controles. Animal, estabelecimento, processamento tecnológico e o produto final. Certo? Então, a gente tem, o mérito veterinário sabe perfeitamente toda essa condição que ele formou desde o primeiro, desde o primeiro período. Todas as condições que o Ronaldo falou muito bem aqui. Como é que se transmite a tuberculose? Mais de 15% da tuberculose humana é do Mycobacterium bobs, é por manipulação da carne, que eles chamam, eles chamam de carne morta, tem fonose, chamam de carne morta, tuberculose, manipulação. As tonsilas palatinas podem ser usadas para manipular? Pode ser usada para fazer qualquer produto de carne? Então, o veterinário, o médico veterinário sabe perfeitamente disso. Agora, ao nível do varejo, naquelas três condições daqui do controle, aliás, nos quatro aqui, ele que faz, ele sabe perfeitamente daquele animal, qual que é aquela condição daquele animal e sabe como conservar e etc. Então, nós tivemos uma evolução muito forte em Minas Gerais nos últimos anos. A AMES apoiou perfeitamente, quando eu fui presidente da Câmara Federal de Carne da Prefeitura de Belo Horizonte, trabalhamos com o prefeito Patrão Zaranis, na Secretaria de Abastecimento, e foi um fantástico, coronel. Eu vou passar o relatório para o senhor, isso foi em 1996, nós fechamos, nós fechamos, não sei se vocês conhecem, os açougues que tinha em frente a rodoviária. Um absurdo. Chamava lá os Mercadinho e Tatiaia. Era uma nojeira. Nossa, a vereadora Lúcia Passif como não está aqui presente. Então, eu era o presidente da Câmara Setorial de Carne. Então, outro conceito errado, além de alimento, não é RT. RT está errado, isso é de engenheiro. O mestre veterinário é diretor técnico sanitário. Está na lei, na lei que regulamentou a profissão. Mais do que a lei, que a sociedade entendeu que ele é o diretor técnico sanitário, ele é o médico de animal e dos produtos de sorrisos. está errado, completamente errado, essa chamada de RT. Viu, doutor Bruno? Nós precisamos rever isso e debater no sistema CFMV. CFMV está completamente equivocado, porque o que diferencia o médico veterinário do químico, de qualquer profissão, é exatamente a medicina animal e dos produtos de sorrisos. e nesse DTS, está no artigo 4º, essa produção foi regulamentada primeiro em 1933, 19 de setembro. Dia 21, dia 9 de setembro de 1933, o decreto de 21.133. e depois foi regulamentado, criou-se o conselho em 1968. E, na lei lá, já dizia, em 1933, que o veterinário é responsável e certifica, atesta na produção, na elaboração e na manipulação. está claro. Em artigo 5.507, no artigo 5º, item E, direção técnica sanitária dos animais, onde estejam animais e produtos de sorrisos. Não vou mais ler mais coisas, mas, e foi regulamentada essa lei pelo decreto 64.704, em 1969, e colocou no artigo 2º, no item D, que a direção tecno-sanitária é do médico veterinário, de verdade, dos produtos de origem animal. Então, existe uma legislação vigente e é exercício ilegal de profissão regulamentada se você definir quem vai certificar esse produto. Não quer saber quem vai certificar. Poxa, amigão lá, porque não tem habilitação, não tem formação. Uma privatividade do exercício profissional de qualquer profissão está diretamente ligada à sua formação acadêmica e, principalmente, na sua formação acadêmica, à sua responsabilidade profissional. Isso é claro, isso é claro, doutor Ribas. Doutor Ribas, agradecendo ao doutor Ribas, mas eu tenho os pareceres dos ministros do trabalho sobre isso. Não é, doutora Maurinho? O médico é médico. Veterinário é veterinário. o químico é químico, tem sua atribuição específica. A especificidade profissional está diretamente ligada à privatividade do seu exercício, numa atribuição específica. Assim de fácil. Assim de fácil. Sapateiro mexe com sapato. Serralheiro mexe com serralheria. E assim, não se pode misturar as coisas. Não se deve. Então, eu acho que essa legislação é legal do exercício profissional. Ah, mas tem uma coisa aqui importante. Já estou terminando, viu, coronel? Dois minutos, pessoal. Dois minutos. Dois minutos? Está bom, bacana. Vai dar tempo. É contravenção penal, exercício legal da profissão. E é moralmente responsável. porque você coloca em risco a saúde do indivíduo e da comunidade. E mais grave, excelência, sabe o que é mais grave, coronel? Prejudica a imagem do Brasil para a exportação de carnes. Isso é gravíssimo. Nós temos um mercado consumidor na Ásia de mais de 4,5 bilhões de pessoas. A China, agora, é 1,4 bilhão de carnes. E as missões que vêm do exterior não são missões sanitárias, não, são médios e treinados. E eles estão, sempre vêm aqui no Brasil e querem saber o que está acontecendo no controle sanitário. E já lá no elo básico, número 3, você vê, se caminha para um lado, como o Ronaldo Gil falou muito bem, da saúde pública e da saúde animal. Saúde e sanidade animal. E eles vêm aqui e querem saber lá no consumo. Não é verdade? Então, você vê, pode perguntar aqui, qualquer um do açougueiro se comercializa cérebro. Não, tiraram o cérebro. Eu lá na Fremisa exportava cérebro, doidado. Hoje eu não posso nem um gramo de cérebro por causa da nossa querida vaca louca. Não é isso? E lá na Europa também. Então, prejudica essa imagem do Brasil e coloca em risco a saúde do indivíduo e da comunidade. Então, nós precisamos discutir isso com mais detalhes. Eu encerro a minha fala praticamente só para dar um conceito geral. Mas, pensem bem, eu não trabalho com alimento. Ninguém come carne crua no açougue. Ninguém come abóbora lá de origem vegetal. Ninguém vai. Vai lá morder uma abóbora moranga lá no sacolão para você ver. É matéria-prima alimentar. Você quebra os dentes. Não é verdade? Agora, para se transformar em alimento, era preciso sofrer transformações de ordem química, biológica, física, química e biológica. Aí sim, fazer o churrasco, aí já é carne, aí já é alimento. Aí eu concordo. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só demonstrar claramente a atividade básica do médico veterinário. O Ronaldo detalhou muitas coisas. Eu estou falando só em termos conceituais. E vocês me desculpem. Aonde que eu vejo a palavra alimento, eu corto direto. Porque eu não trabalho com alimento. Não trabalho. E é preciso ter esse conceito muito forte por causa da epidemiologia. aí DT. Como é que chama? DT? DT. Doença de subsistência para o alimento. DT aço. Eu quero ver se alguém me mostra se uma carne assada, se uma carne transmitiu a DT aço. DT aço. A carne. Porque se assou, se tiver carboidrato, aí sim. Agora, na manipulação, vai ter. O Melo falou muito bem. Tuberculose, toxoplasmose, né? brucelose e etc. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Wagner. Eu não fui aluno do senhor, mas fui aluno do seu irmão, do professor Elvio. E vendo o senhor falar, eu me lembrei das aulas do professor Elvio. Muito obrigado pela presença. Passo agora a palavra para a doutora Bárbara Silveira Costa, representando o nosso doutor Vitor Márcio Ribeiro, presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. A Bárbara também participou dessa nossa reunião original, das discussões. Fico muito feliz com a sua presença, Bárbara, e agradeço o apoio na realização dessa audiência pública. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, eu gostaria de parabenizar e agradecer o convite ao excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique. E é, para mim, realmente uma honra estar comprando a mesa aqui com mestres, doutores, principalmente do professor Wagner, que tenho o prazer de ter sido aluna dele, do professor Leorgis também. E eu acho que eu não tenho mais o que colocar aqui sobre a atuação do médico veterinário como privativo nessa área. Já foi muito bem colocado por todos os colegas aqui, mas eu gostaria de deixar uma experiência minha, em particular, como veterinária da iniciativa privada. Porque, mais do que já foi colocado aqui, a questão da saúde pública, que eu acho que é inequívoca, a presença do médico veterinário nesta área para a proteção do nosso consumidor, mas, mais do que isso, um apelo econômico também. Porque pode parecer que a nossa atividade é um peso econômico para o empresário, mas não é. Então, quando ele opta por escolher um profissional realmente qualificado, realmente com a expertise multidisciplinar, ele tem muito ganho. Muito ganho do produto que ele está oferecendo ao consumidor, a marca, as orientações que a gente passa dentro do processo, minimizar as perdas, economizar recursos, tudo isso. Então, eu não preciso mais falar sobre a questão de saúde pública, mas eu faço também um apelo a essa questão da nossa importância como bons gestores desses estabelecimentos também. Bom, então, eu realmente, assim, gostaria de deixar para vocês aí, futuros colegas também, que eu sei que tem muitos alunos aqui, essa questão mesmo da nossa importância nessa área. Estamos muito bem respaldados pela Lei 5.517, mas não é só apenas a questão legal, é mais do que isso. nós somos muito bem formados, excelentes escolas, hoje mexendo na grade curricular, então, a gente tem, sim, competência para ir muito além, sermos gestores desses estabelecimentos. Nossa importância muito mais como médicos veterinários, mas também como a parte econômica agregando a esse empresário. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Bárbara, que, em pouco tempo de conversa, quando nos conhecemos, ela esclareceu bastante fatos relativos ao dia a dia do profissional que milita nessa área, facilitando o meu entendimento e a minha tomada de decisão para essa audiência pública. Agora eu passo a palavra, me permitam, dizer para o meu colega de turma, professor Leóis Moraes da Fonseca, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1990, mestrado na UFMG, doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos em Wisconsin, em Madison, e pós-doutorado também em Madison, lá no Departamento de Ciência dos Alimentos. Eu e o Leóis temos uma ligação desde os tempos de calouro e, nesse momento, é uma alegria muito grande poder contar com a presença desse profissional de destaque, hoje, membro de uma comissão importante no Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é a Comissão Nacional de Tecnologia e Higiene Alimentar. Então, agradeço muito a sua presença, Leóis, e, pelo fato de você ser meu colega de Tuma, você vai ter cinco minutos. Aprezado o senhor deputado Carlos Henrique, o senhor deputado Gustavo Santana, doutora Ângela, doutora Mauri, doutor Bruno, doutor José Geraldo, os demais, inclusive o colega professor Wagner, demais autoridades e prezados colegas. Primeiramente, gostaria de expressar meus agradecimentos pelo convite ao senhor deputado Carlos Henrique, pessoa dotada de invejável inteligência. Eu posso falar isso com toda afirmativa de certeza, pelos cinco anos de convívio e reconhecida integridade. E estamos muito bem representados nesta casa pelo deputado em coronel Henrique, com certeza absoluta. Gostaria de cumprimentá-lo por esta iniciativa e tantas outras. Nós temos acompanhado a sua trajetória legislativa, tantas outras iniciativas que têm demonstrado o seu trabalho árduo e seu interesse e importância na área da agropecuária e da saúde. Dito isto, gostaria de, não repetindo o que já foi dito, porque senão tornaria um tanto quanto cansativo... Dito isto, para não ficar repetitivo e tornar-me cansativo, eu gostaria de dizer que essa normativa, de fato, essa resolução ora discutida nos traz preocupação. Embora reconheçamos que há uma tentativa por parte da Secretaria de Saúde, representada pelo senhor secretário de Estado, doutor Carlos, médico reconhecido da região de fora, uma tentativa de, de certa forma, trazer um regramento para o assunto ora discutido. Mas, evidentemente, em toda tentativa há algumas falhas e nós vemos algumas falhas que precisam ser corrigidas no seu rumo e eu creio que o caminho que estamos indo agora é o caminho correto e foi muito bem apresentado pelos que me antecederam. Nós temos exemplos, como foi mostrado, de centenas de doenças transmissíveis por alimentos, dezenas de zoonoses gravíssimas, cujo potencial de resultar em baixa qualidade de vida ou mesmo morte já são bem reconhecidos por todos na ciência. assim, nós vemos que essa resolução leva em conta e, por certa forma, descarta ou destrói a atuação do médico veterinário, conforme foi muito bem colocado pelo deputado logo no início, nesta última barreira de proteção que somos nós, médicos veterinários. eu formei junto com outros profissionais de outras áreas lá nos Estados Unidos, conheço as outras áreas aqui no Brasil, trabalhei em outros pareceres, conheço o currículo de várias outras áreas de atuação na área de alimentos e eu corroboro tudo o que foi falado. Não existe nenhum profissional, nenhum profissional, além do médico veterinário, que é capacitado e habilitado para trabalhar com produtos de origem animal, especialmente no que tange a essa resolução. A resolução, ela, por si própria, apresenta alguns aspectos que são relativamente ideais. Por exemplo, quando se fala da inspeção de produtos ou do trabalho de produtos que já foram inspecionados, mas nós sabemos que a realidade nossa, neste país, nesse estado, não é essa. Basta irmos nas periferias, nesses açougos da periferia, e o doutor Ronaldo colocou muito bem que nós conseguiremos encontrar carnes não inspecionadas, não precisamos ir longe. Então, isso aqui é a situação ideal. Mas, além disso, a resolução traz algumas questões que, para mim, são confusas. Por exemplo, nós aprendemos muito, por muito tempo, que o responsável técnico, que, na verdade, e eu concordo plenamente com o professor Wagner, essa questão já está sendo, inclusive, discutida em nível de Conselho Federal na Comissão Nacional de Tecnologia de Alimentos, porque não existe a figura do responsável técnico. Mas, ainda assim, a resolução, ela desvirtua, porque ela coloca no seu item 23, quando conceitua responsável técnico como sendo profissional capacitado, responsável pela qualidade e segurança do produto perante os órgãos de vigilância em saúde, quando, na verdade, o responsável técnico é o profissional habilitado na forma da lei que regulamenta a sua profissão. Essa resolução não contempla esse profissional. Essa resolução não contempla a questão que pode vir, no futuro, a ser atingida, que é a questão da conduta ético-profissional desse responsável. Poderíamos continuar citando e o meu tempo já, eu creio, já está esgotando, não é, coronel? Mais três minutos. Muito bom. Então, dá tempo. Dar alguns exemplos, alguns já mencionados bem ampassando pelo doutor Ronaldo, Estados Unidos, Centro para Doenças, Controle de Doenças, estima, estou falando de Estados Unidos, que, pelo menos, 1 mil hospitalizações por ano ocorrem devido a cisticercose, cisticercose, com 15 mortes anuais em média. Sendo que, observem esse número, pelo menos 85% são provenientes de imigrantes, especialmente da América Latina. A Secretaria do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, destacou e o doutor Ronaldo colocou muito claramente, dos milhões em que 350 mil pessoas são pacientes da cisticercose no país, na América Latina. E o Brasil não está fora dessa estatística. E o que fazemos? Ao invés de aumentarmos, reduzimos a exigência do veterinário nesses estabelecimentos, parece que é algo que vai contra a lógica do sistema de saúde que nós tanto defendemos por anos e anos e agora estamos voltando à idade quase das trevas. A Lei 5517 é muito clara como foi claramente mencionada. Mas eu gostaria só de finalizar, e eu não vou comprometir, não repetir, só citar, porque quando a gente fala de doença, muitas vezes fica algo distante da nossa convivência. Mas eu tive um colega de turma, um professor atualmente, não vou mencionar o nome para não haver constrangimento, que na sua época de adolescente criado na região nordeste de Minas, ou melhor, noroeste de Minas, ele tinha um convívio muito próximo à ingestão, ele tinha ingestão de muito produto que não era inspecionado, como de fato nós mesmos convivemos por diversas vezes nas nossas vidas, quando crianças, adolescentes. e um belo dia, em plena sala de aula, esse colega desmaiou, esse fato se repetiu mais algumas vezes, até que depois de muita tentativa, foi-se diagnosticado, ele estava com cisto cerebral e foi feito o tratamento. Mas, meus colegas, isso é um exemplo, nós temos várias, dezenas, centenas de referências mostrando que as notificações não existem nesse país. Nós temos absolutamente subnotificações. Nós estamos falando, por exemplo, do trabalho do filho de 2017 que fala em 2,38% de surtos de brucellose, tuberculose em rebanhos do Mato Grosso do Sul. É uma de dezenas de estações. E a paratuberculose? E outras tantas doenças emergentes? Estamos falando de tuberculose e temos que ressaltar a questão da tuberculose que tem atingido proporções alarmantes no mundo com relação a cepas resistentes. Isso é só parte deste quadro terrível. O veterinário é o agente essencial na barreira de segurança. Eu tenho quatro filhos e eu não gostaria sinceramente que essa resolução permanecesse da forma como está, que eu não terei a confiança de entregar aos meus filhos carne com este tipo de, entre aspas, responsabilidade técnica. E, para finalizar, uma imagem que fala mais que mil palavras, a imagem mostrada daquele senhor foi bem interessante. Pode mostrar, por favor, aquele scanner? o primeiro. Aí nós temos um cérebro normal com o qual nós temos as nossas faculdades mentais plenas. No segundo slide, nós comparamos esse cérebro com o cérebro de uma pessoa com cistos de cistocose esparramadas por toda a sua área cerebral. eu tinha mais muitas outras figuras. Essa impacta. Porque isso é o resultado, muito provavelmente, da ingestão de uma carne que não foi inspecionada. Portanto, essa imagem fica para nos mostrar o risco que nós estamos sujeitos perante essa resolução. Muito obrigado, caro deputado, pela oportunidade. Muito obrigado a todos pela oportunidade e pela paciência de escutar-me. Obrigado. muito obrigado, professor Léo Orges, pela contundência, pela sensibilidade e pela capacidade de, em tão pouco tempo, exemplificar e mostrar e realmente impactar a todos. Muito obrigado a sua participação, foi muito importante. pois não, pela ordem. Gostaria de aproveitar o momento, acabei de receber aqui uma notícia muito importante para acrescentar essa discussão. O coronel Henrique, junto com a secretária de Estado e o governador, anunciaram agora à tarde a contratação de 60 médicos veterinários, ou a flagra, de 60 médicos veterinários para inspeção em figurina. tirou a surpresa do final da audiência. Mas, o Estado como está, com a situação financeira que passa e isso, esse ganho foi conseguido e eu participei em parte dessas conversas, o coronel Henrique me confidenciou que foi justamente com essa argumentação que nós estamos apresentando. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer aqui ao coronel Henrique, porque daqui a pouco vocês já vão saber, porque nós já estamos divulgando esses vídeos. Então, coronel Henrique, parabéns, muito obrigado, nossa sociedade, população agradece. Aproveitando o gancho do doutor Bruno, eu realmente, hoje à tarde, eu fui chamado lá na cidade administrativa e nós gravamos um vídeo lá junto ao governador de uma aspiração antiga nossa como presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, mostrando para o governador, doutora Ângela, que a contratação de médicos veterinários, ele tinha uma preocupação, porque o Estado está muito carente de recursos e não pode contratar em virtude da lei de responsabilidade fiscal. E nós mostramos a ele que a ausência de médicos veterinários dentro do Instituto Mineiro de Agropecuária era um risco iminente de saúde pública. E aí, fruto dessa nossa intervenção e desse nosso apelo e diversas tratativas dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, hoje, ele assinou o decreto que autoriza a contratação de 60 médicos veterinários para atuar na parte de inspeção de produtos de origem animal dentro do Instituto Mineiro de Agropecuária, dentro do que o Estado pode oferecer. Porque, cada vez mais, os nossos mercados se abrem, a questão dos queijos artesanais, dos produtos artesanais que foram citados aqui, e é imprescindível que nós estejamos presentes através da nossa expertise privativa. Posteriormente, acho que o Bruno, não sei se o governador já postou o vídeo, ele ia me mandar o vídeo, já deve ter postado, já estão me informando, e essa semana deve o edital ser fechado e na semana que vem o IMA vai abrir esse edital e nós podemos conversar um pouco sobre isso no final da audiência. Eu passo eu passo a palavra agora para o meu amigo doutor Flávio Marcos Lemos Viegas para passar para a gente como médico veterinário. Tenho certeza, e eu tenho certeza que isso seria, Flávio, uma palestra de muito tempo e essa limitação do tempo é o que me deixa mais constrangido até nesse momento de ter que controlar o tempo dessa sua experiência como chefe de um serviço de inspeção dentro de uma rede varejista do Grupo Super Nosso, essa sua experiência anterior como chefe de vigilância sanitária no município de Betim. Fico muito feliz com a sua presença e está aí. Eu gostaria que você sensibilizasse passando aquilo que eu acho tão importante que é a experiência prática de um médico veterinário trabalhando nessa área. A palavra é sua. Cinco minutos. Ok. Boa noite a todos. Coronel Henrique é um grande prazer uma grande honra para mim estar presente aqui na mesa junto com todos vocês nobres colegas parceiros doutora Ângela doutora Mauri e fico realmente muito lisonjeado ao ver uma condição às vezes que a gente compara eu como um médico veterinário simplesmente um médico veterinário eu não tenho doutorado eu não tenho desculpa mestrado mas eu tenho vivência e isso muitas vezes faz uma diferença no piso de loja quando a gente fala de açougue quando a gente fala de acompanhamento técnico de qualidade de produtos de origem animal essa demanda que a gente busca é exatamente ter esse cuidado essa responsabilidade essa sensibilidade de se ter realmente um profissional de nível superior envolvido na condição sanitária doutor Wagner citou muito bem avaliação higiênico sanitária e tecnológica nós fazemos isso todos os dias quando a gente escolhe a medicina veterinária a gente pensa assim por que eu escolhi fazer veterinária é um sonho é uma definição de família quantos aqui às vezes o pai tinha fazenda o tio tinha fazenda e a gente vai se apaixonando ah, fala eu vou ser veterinário de cachorrinho só que veterinária a gente se apaixona não é professor Wagner a gente se apaixona e a gente vai escolhendo o nosso caminho as nossas rotas dentro desse trabalho e quando a gente faz essa escolha principalmente quando a gente opta pela condição de segurança dos alimentos isso é um ponto primordial para a gente como médico veterinário o conceito de segurança alimentar ou o conceito de segurança dos alimentos são coisas distintas são coisas diferentes em que a atuação do profissional médico veterinário ela tem que acontecer lá dentro cuidando e zelando pela qualidade da saúde da nossa população é esse o nosso papel eu posso dar vários exemplos aqui do que eu vivenciei quando eu fui chefe da vigilância sanitária municipal de Betim onde presenciei abatedouro clandestino de equino sendo vendido carne de cavalo para os açougues e a gente vivenciou isso interditamos aprendemos multamos só que essa é uma condição muito específica aqui nós estamos falando do varejo aqui nós estamos falando do produto final e mesmo assim a gente vive experiências quase que diariamente quantos de nós aqui visualizamos porque isso viralizou nas mídias aquela imagem de um profissional de uma rede de supermercado revalidando alimento e vendendo todo mundo aqui viu viu ou não viu pois é e o pior de tudo é que no final das contas na hora que se gera algum problema para a saúde da população a culpa é de quem do responsável técnico eu garanto para vocês pessoal nós sonhamos em nos formar nós sonhamos em fazer o melhor é isso que a gente busca e não é fácil enfrentar o dia a dia não é não é fácil enfrentar o dono do estabelecimento porque esse dono vira e fala eu quero mas é a gente que responde e enfrentar isso é muito difícil aí a gente parte do pressuposto que a gente vai estar colocando às vezes um auxiliar de açougue às vezes a gente vai estar colocando um encarregado ou às vezes até o próprio dono do estabelecimento como responsável técnico como a gente confiar nessa identificação dos riscos desses alimentos para a gente nós médicos veterinários a gente peita a gente desafia porque a gente tem o interesse pela saúde da população eu falo para vocês todos os dias representando hoje aqui um médico veterinário do grupo super nosso que é uma das grandes redes de supermercado de Belo Horizonte eu luto por isso todos os dias e enfrento porque às vezes os interesses são maiores mas a gente tem que entender que a saúde da nossa população ela é mais importante é óbvio e entendo perfeitamente agradeço inclusive toda a equipe técnica da doutora Angela estar aqui presente que fez com todo o cuidado de fazer realmente uma legislação boa viável mas que muitas vezes o entendimento da rotina do dia a dia dentro de uma loja fiscalizando e acompanhando os produtos de origem animal como eles chegam como eles são recebidos como eles são armazenados como eles são manipulados qual a condição higiênico sanitária e tecnológica que nós deveremos aplicar sobre esse ambiente esse é o nosso papel lá dentro falo para todos vocês doutora Angela mais uma vez doutor Felipe mais uma vez obrigado por estar aqui o papel nosso como médico veterinário é agradecer imensamente a vocês por estarem escutando a gente eu mais ainda por não ter nenhum título e muitas vezes alunos aqui se espelham em vocês é uma grande honra poder defender essa classe muito obrigado a todos muito obrigado doutor Flávio as palavras nada mais refletem o espírito profissional a capacitação técnica e o comportamento ético sensacional muito obrigado antes de passar a palavra eu gostaria de convidar para compro a mesa doutor Roberto Guedes vice-diretor da escola de veterinária da UFMG doutor Roberto professor de patologia faço questão da sua presença aqui conosco não está prevista eu quebro o protocolo até surpreendo o senhor mas não poderia deixar agradeço a professora Zélia a deferência de ter inclusive disponibilizado um ônibus lá com os estudantes para estarem presentes aqui no dia de hoje da minha querida escola de veterinária da UFMG eu vou passar agora a palavra para doutora Ângela doutora Ângela tenho certeza que toda essa discussão ela agrega valores agradeço a presença da senhora aqui agradeço a presença do poder executivo aqui justamente fazendo valer esse conceito tão importante da nossa democracia de justamente haver uma harmonia entre os três poderes entre o poder judiciário o poder legislativo e o poder executivo e nós nesse momento estamos justamente fazendo valer esse preceito democrático dessa casa legislativa representante legítima do povo de Minas Gerais todos nós 77 deputados fomos eleitos democraticamente pelo povo e somos a voz desse povo e prontos a assessorar a fiscalizar e a interagir positivamente com agendas positivas para o estado de Minas Gerais muito obrigado pela presença da senhora a palavra é sua boa noite a todos senhores e senhoras na pessoa do coronel Henrique e do deputado e deputado Gustavo Gustavo eu cumprimento a todos os meus ilustres colegas que compõem essa mesa dizer que realmente é um momento ímpar eu acho que a assembleia hoje nesse momento cumpre com seu real papel de representatividade da população de uma casa do povo e está cumprindo de uma forma muito bem com excelência então eu acho que nós da vigilância sanitária representantes da secretarista do ao de saúde a diretoria de alimentos e a superintendência de vigilância sanitária para nós é uma honra estar aqui e participar desse debate ouvir as contribuições de cada um dos senhores dos ilustres colegas que me antecederam e que vieram aqui contribuir com algo que vai que intercede interfere na vida de cada uma dessas pessoas eu perguntaria quem é que hoje passou por um açúcar quem é que hoje no almoço comeu carne eu acho que a maioria das pessoas vão responder que sim se a pessoa diretamente não foi ao açougue alguém da família foi alguém preparou o almoço e espero que tudo dentro das boas práticas sanitárias eu enquanto representante da secretaria estadual não é Ângela eu acho que eu represento aqui uma equipe de vigilância sanitária que também tem profissionais e entre eles para uma equipe multiprofissional e como o professor aí mesmo colocou eu acho que foi o professor o doutor Ronaldo falou da equipe multiprofissional realmente a Secretaria de Estado da Saúde ela trabalha em todas as suas áreas com equipes multiprofissionais então a gente tem desde a atenção base até as áreas mais completas equipes formadas por várias profissões por vários profissionais que somam seus conhecimentos e isso traz para nós uma riqueza de pensar muito grande e entre esses profissionais que enriquecem e que fazem o trabalho do dia a dia na vigilância sanitária os veterinários são o segundo maior número de profissionais dentro da Secretaria de Estado da Saúde se eu não falaria não sei se o Estado no Estado também é assim porque a gente tem uns colegas que trabalham na Secretaria da Agricultura nos órgãos da Agricultura no IMA que também são veterinários na vigilância sanitária é o segundo maior número de profissionais só perde pelos farmacêuticos e temos na nossa equipe também nutricionista engenheiro de alimentos biólogos e farmacêuticos todos eles compõem a diretoria de vigilância sanitária em alimentos as nossas normas sanitárias elas vêm muito de demandas da própria sociedade de categorias de profissionais e a gente trabalha diante da necessidade e em momento nenhum a gente esquece a avaliação de risco então como foi bem colocado aqui pelos profissionais que me antecederam a exposição ao risco sanitário ela é expressamente avaliada em cada ato da vigilância sanitária mesmo porque o nosso papel é todo pautado através da análise do risco a vigilância sanitária hoje ela se comporta avaliando o risco em cada situação mesmo porque da mesma forma que os órgãos fiscalizadores da agricultura nós temos legislações antigas algumas RDCs da Anvisa mais atualizadas mas nada é tão rápido quanto a evolução da vida moderna então se eu pensar no âmbito da vigilância sanitária como um todo amanhã surge um aparelho de imagens que a gente nunca viu mas está sobre a competência sobre a competência da vigilância sanitária de fiscalizar esse aparelho quando não for algum que ainda precisa de registro na visa que é o órgão federal diferentemente da agricultura nós temos um sistema nacional de vigilância sanitária que tem a sua postura hierárquica mas os órgãos não precisam necessariamente movimentar obedecer a uma hierarquia do sistema são três esferas a esfera municipal a esfera estadual e a esfera federal que é onde fica a Anvisa que é um braço do Ministério da Saúde ligado a ele por um contrato de gestão as vigilâncias estaduais junto com os laboratórios oficiais estaduais formam a esfera estadual e a esfera municipal com as vigilâncias municipais e ao todo vão formar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que conversam e tem essas três esferas ligadas entre si e onde o município tem autonomia para fazer suas próprias normas desde que ela não contrarie a norma federal da mesma forma que o Estado a pauta que nos foi enviada é em relação à resolução estadual que dita sobre o regulamento técnico do comércio varejista de carnes no quesito que pesa a responsabilidade técnica do profissional veterinário de imediato nos estranha um pouco primeiro porque como todos principalmente essa mesa tão rica de profissionais tão gabaritados e os profissionais de veterinária que aqui estão talvez eu seja a única farmacêutica aqui nesse recinto e que eu nunca vivi uma situação dessa de ser a única farmacêutica porque na vigilância sanitária pela equipe multiprofissional estão vários tipos de profissionais ao mesmo tempo e aí por uma experiência anterior a da vigilância sanitária eu também fui diretora do conselho regional de farmácia e conselheira federal no conselho federal de farmácia e sei muito bem o papel dos conselhos e o papel da vigilância sanitária que também é algo apaixonante e somos todos nessa equipe multiprofissional da vigilância sanitária especialistas em políticas públicas e gestão então o veterinário que está lá contribuindo com seus saberes com a sua expertise com seu conteúdo técnico que ele vem pela formação que ele tem nas escolas que muito bem habilitam esse profissional o nutricionista a engenheira de alimentos os farmacêuticos o fisioterapeuta toda essa equipe de profissionais da área de saúde são reconhecidos no estado dentro da vigilância sanitária como especialista de políticas públicas e gestão então é esse o profissional que norteia que discute e que tem as portas abertas da vigilância sanitária para a conversa e o diálogo com a sociedade por isso que todas as nossas normas sanitárias antes de irem para o secretário elas passam pela consulta pública essa norma é a 6639 ela passa de comércio varejista ela teve o seu tempo de consulta pública estendido por solicitação não só da sociedade mas da prefeitura de Belo Horizonte e outros profissionais estendeu-se o prazo e nós tivemos uma série de contribuições hoje a gente tem um diálogo com todos os setores regulados que assim que nós chamamos em todos os livros da vigilância sanitária e especificamente a diretoria de vigilância de alimentos no qual eu respondo hoje como diretora ela tem como ação número um essa abertura esse ouvido porque é ele que nos faz crescer é ele que nos faz fazer parceiros e hoje a gente tem depois de alguns anos a grata satisfação de sermos reconhecidos dentro do estado como equipe intersetorial e que procura laços para construir eu acho que é um elogio uma sátira que eles brincam muito lá já vai o pessoal da DVR que é assim que nos chamam é procurando uma intersetorialidade a gente tem uma relação muito forte com os órgãos da agricultura com o MAPA inclusive com o IMA que são parceiros de lutas de propósitos com o Conceia que é o Conselho de Segurança Alimentar com a promotoria o PROCON estadual o Ministério Público a EMATER que é nossa grande parceira justamente pela condição que vocês colocaram de como é a fiscalização de alimentos no Brasil compartilhada entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde mas o nosso foco é saúde tanto é que nós estamos ligados ao Ministério da Saúde nós falamos e pensamos saúde o tempo todo na relação de risco e de exposição ao perigo que pode ser dimensionado como risco sanitário é nisso que a saúde e esses profissionais se prezam no desenvolvimento de todo o seu trabalho inclusive nas normas sanitárias que é uma de nossas atividades e aí eu fui copiando fiz a questão de pontuar em cada uma dessas páginas cada um dos ilustres convidados que me antecederam porque eles vão ser avaliados tudo que foi colocado aqui apesar do tempo de consulta pública já ter se extrapolado a resolução está em vigor ela está terminando agora o prazo de adequação mas ela já está em vigor tanto é que o prazo de adequação só foi garantido porque ela entrou em vigor determinando esse prazo de adequação mas nada nada nem as leis antigas nos impedem de conversar de formar grupos de estudo nada disso como a gente tem feito com a Associação Mineira de Supermercados a gente nós fomos visitá-los ouvimos o que eles tinham para dizer retribuímos essa visita estamos construindo reavaliando pontos mesmo com a resolução já está sendo publicada então essa abertura é característica é visão da vigilância sanitária e a perseguição que hoje a diretoria de vigilância e alimentos tem a honra de reafirmar aqui e que fique claro que em momento algum todos os a resolução não traz crítica ao âmbito profissional do veterinário mesmo porque isso é papel dos conselhos a vigilância sanitária não tem competência e jamais se meteria a legislar sobre o âmbito profissional isso é papel dos conselhos regionais e federais de cada categoria e aqui exclusivamente do conselho de medicina veterinária eu acho que é um órgão importantíssimo dentro das ações de vigilância sanitária e eu falo isso pela capacidade dos técnicos veterinários que estão hoje na vigilância sanitária e alguns deles aqui representados junto com as nutricionistas inclusive a gente tem pessoas da vigilância sanitária dos nossos regionais que fazem parte da comissão de algumas comissões no conselho regional de medicina veterinária eu acho que vocês tem um grupo de comissões técnicas que se reúne e a gente tem alguns representantes dos nossos regionais que esporaticamente vêm aqui para as reuniões foi só uma introdução e eu queria só passar eu nem vou passar tudo porque algumas coisas já foram comentadas e aqui na minha fala dessa introdução eu fiz eu sei que tem um pouquinho de tempo mas eu vou passar cinco minutos mas isso aí é covardia juntando cada um deles eu vou ficar só com cinco eu vou passar bem mais rápido para tentar acelerar eu sei que está adiantado da hora e a gente tem que preservar o tempo do debate então passando aí o que nos surpreendeu de início foi a manchete da notícia aí a gente já pensou mas o convite está vindo mas eu vou discutir uma resolução estadual a manchete a resolução estadual que desobriga o estabelecimento de comercializar carnes e manter o profissional na fiscalização não, a resolução não fala disso então a gente até conversou com o pessoal que nos entrevistou explicamos que a resolução não fala sobre âmbito profissional ela não desobriga o estabelecimento que comercializa carne a manter o profissional na fiscalização eu acho que os açougues hoje a gente vai ao açougue e não tem um veterinário como responsável técnico então está desobrigando aquilo que não pode existir aí eu posso passar por aqui vou voltar um pouquinho por favor fala que a medida foi oficializada pela resolução 6693 da Secretaria de Estado de Saúde o fim da obrigatoriedade do médico veterinário como responsável técnico em estabelecimentos que comercializam carne então a gente já acertou já discutiu a gente já viu que a gente quer discutir a proposta era discutir a responsabilidade técnica que diferentemente a gente está entendendo de formas diferentes do que é o responsável técnico perante o Conselho Regional de Farmácia mas não é esse o propósito da resolução tanto que o capítulo dela fala o seguinte divulga o regulamento técnico de boas práticas para estabelecimentos que realizam comércio varejista de carnes no estado de Minas Gerais não fala nada sobre isso o histórico dessa resolução a construção dela foi um dos processos mais democráticos que a vigilância sanitária vivenciou nos últimos anos da construção dessa resolução ela já vem caminhando aí algum tempo ela não foi escrita da noite para o dia mesmo porque isso requer tempo e condições para que sejam feitos o meu pagou aqui se vocês puderem acender por favor eu postei aqui não sei e aí ela é fruto de várias reuniões técnicas do Ministério Público onde a gente teve a participação que não aconteceram somente na capital numa sala fechada junto com uma proposta do Ministério Público nós fomos a várias cidades do interior de Minas Gerais onde os componentes eram um representante do mapa um representante do IMA um representante da vigilância sanitária às vezes um representante da vigilância sanitária municipal tem uma colega aqui que participou em dois fóruns desses em Diamantina e Curvelo se eu não me engano não é senhor onde tiveram a presença de veterinários e também a presença dos proprietários de açougues de cada cidade então o ouvido foi tanto para profissionais como para os órgãos representantes dos órgãos fiscalizadores do profissional e do proprietário que hoje mantém o comércio varejista de cartas ouvimos todos ouvimos a população a demanda avaliamos a situação que hoje esses estabelecimentos se encontram e através de um diagnóstico fomos então para a reunião técnica onde esse grupo de especialistas da vigilância sanitária começou a escrever a resolução foi compartilhado com os nossos colegas veterinários da agricultura que tiveram a chance de uma consulta dirigida ou através da exposição e do diálogo a contribuir com as nossas com as nossas com as definições que foram colocadas aqui então ela foi construída também com a opinião dos órgãos da agricultura e colegas de veterinária a publicação depois da consulta pública com prazo prorrogado e com 15 contribuições culminou no dia 29 de março pela assinatura do secretário e aí o que a gente traz aqui é de que existe a competência enquanto vigilância sanitária para a prescrição de normas sanitárias esse é um dos deveres da vigilância sanitária e isso está escrito lá desde na Constituição Federal de 88 quando ao SUS e o colega que me antecedeu falou isso com muita propriedade diz que compete ao SUS além de outras atribuições no termo da lei fiscalizar inspecionar alimentos compreendido o controle do seu teor nutricional bem como bebidas e água para consumo humano isso está na Constituição desde 88 então a gente estava fazendo nada mais do que a nossa obrigação a lei 1, 2, 3 que eu nem vou passar aqui porque os meus colegas conhecem com muito mais propriedade intimidade talvez do que eu são competência para realizar a fiscalização os órgãos de saúde pública que é onde nós nos enquadramos dos estados do distrito federal do território e isso aí fala que o papel da vigilância sanitária da fiscalização ocorre nas casas atacadistas e estabelecimentos varejistas meu colega já falou antes então eu vou até passar esse e lembrar que a gente tem um código sanitário que é a lei 13.317 aprovada nesta casa que a competência para normatizar o assunto compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas aí no artigo 20 implantar e baixar normas relativas a ações de vigilância saúde previstas no âmbito de sua competência observadas a pactuação e a condição de gestão estabelecida pelas normas operacionais do Ministério da Saúde e ainda há uma resolução atualíssima bastante nova que é a resolução 207 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovada em 3 de janeiro de 2018 que no artigo 22 ela traz a competência aos estados e aos municípios a edição de normas de vigilância sanitária entre caráter suplementar das normas editadas pela Anvisa considerando as especificidades presentes em cada território então foi com base nesse arcabouço legal nada da nossa cabeça que foi editada pelo Estado de Minas Gerais a resolução SES 6693 desde 19... de 19... de 1919 desculpa e aí o que eu queria chamar a atenção essa resolução ela não altera em momento algum a lógica do compartilhamento da fiscalização dos produtos de origem animal nós reconhecemos a importância da agricultura nesse papel quando a gente tem a certeza de que existe um veterinário que existe o cumprimento do papel destinado aos órgãos da agricultura na inspeção da carne no momento da sua produção no transporte dos produtos de origem animal a gente entende que o problema que hoje se manifesta no comércio varejista de carnes seria muito menor a gente conta com a participação dos senhores veterinários dos ilustres profissionais veterinários com toda a competência descrita e que nós reconhecemos com todo o louvor porque nós também temos esses profissionais e eles são muito bem-vindos na vigilância sanitária agora a gente teve a grata satisfação de saber que a agricultura também vai receber mais veterinários daqui a pouco a gente vai falar para o nosso governador que se deu mais veterinário para a agricultura a saúde também vai querer tem que dividir mas a gente vai trabalhar junto com eles com certeza e aí a gente visa a importância da norma ela está exatamente em suprir uma missão normativa que existia o estado não tinha uma norma sanitária exclusiva para o comércio varejista de carro na vigilância nós aplicamos muito as normas por semelhança principalmente por analogia principalmente na área de alimentos porque é uma gama de estabelecimentos diferentes com atividades e produção de alimentos também diferentes diferentemente de algumas áreas que você tem formas específicas na vigilância se eu tiver uma norma sanitária para um bar para um restaurante para uma boate para tudo aquilo onde tiver o alimento para uma indústria para tudo a gente não tem para tudo e até hoje era aplicada por analogia a RDC 216 que é a mais conhecida de todos é como se fosse uma bíblia das boas práticas dentro da área de alimentos então foi ao espelho dessa norma federal que foi construída a norma específica após discussões inclusive com os colegas da agricultura e com o ministério público através do PROCON as a norma sanitária que hoje aqui nós estamos tendo a grata satisfação de vir discutir então ela visa contemplar as particularidades deste comércio varejista de carne já que só se aplicava por analogia isso traz uma maior clareza às regras estabelecidas então o que a gente quis clarear esse setor diante das colocações do diagnóstico levantado a partir das várias palestras nas diferentes nos diferentes municípios e territórios do estado de Minas Gerais e ela traz algumas inovações o que ela traz de novo se ela foi construída à luz e eu acabei de falar que ela não traz questões novas em termos de vigilância mas ela traz uma inovação que é ampliar o leque de operações possíveis a serem executadas por esses estabelecimentos que hoje já expõem à venda por exemplo o frango a passarinho eles já cortam o bife para você levar para casa já passam naquela máquina para você já levar o bife partido coisas que se a gente fosse fazer uma consulta agricultura não seriam permitidos dentro de um comércio varejista no estabelecimento chamado açougue possibilita a ampliação das formas de atuação que antes só seria comercialização agora também com a possibilidade de outras operações fracionamento transformação artesanal que nós caracterizamos como um tipo específico de preparo de alimentos da mesma forma que um bife por exemplo contra a carne moída e apesar do quibe ter padrão de identidade colocado pela agricultura mas lá no buffet ele fica à luz da fiscalização da vigilância sanitária e ele é produzido ali então são coisas que justamente por esse compartilhamento a todo momento nos traz necessidade de parar um pouco e pensar isso é meu ou é da agricultura da saúde da agricultura e não se iludam vocês estudantes de que essa dúvida pode ser só de vocês não é somos de todos nós profissionais da especial veterinários já formados ilustres aqui porque a gente tem esse viés na legislação e ele tem que ser resolvido com as duas partes juntas como que é isso e vira e mexe a gente está conversando com os nossos colegas é assim que as coisas se desenvolvem nesse diálogo e é esse diálogo que nós estamos nos propondo a mantê-lo independente do momento em que ele aconteça conferir algum desse estabelecimento uma lógica de funcionamento a população pede a gente ouviu dos donos de açougue eu preparo o churrasco sob encomenda eu corto a carne e fio no espeto para entregar o espetinho pronto para o cliente que vai até ao açougue mas isso não pode então se isso é uma demanda a legislação ficou antiga e existe essa demanda vamos construir vamos então pensar uma legislação que atenda dentro dos padrões das boas práticas essa necessidade e eu possa tirar esse vazio da legislação então foi um primeiro passo que não foi sem a conversa dos órgãos da agricultura nós abrimos esse diálogo participamos juntos para ouvir a opinião dos especialistas da agricultura e algumas considerações pontuais só a resolução então ela traz uma classificação a exemplo de outros estados a gente fez como se fosse uma pesquisa bibliográfica para em todo o país os estados do sul tem isso alguns municípios do estado de minas gerais no triângulo mineiro até pelo perfil das cidades lá dos municípios o berlândia tem uma resolução nesses moldes que categoriza o comércio varejista de carnes colocando então três categorias A, B e o C que se diferenciam de acordo com as atividades que serão exercidas a resolução já traz isso eu não vou entrar nesse detalhe técnico ela define também o comércio varejista de carnes e tem a preocupação de colocar aí para vocês que a qualquer atividade que sendo proibida qualquer atividade industrial ou abate de animais e a todo momento ela se refere em mais de um ou dois ou três artigos de que qualquer procedimento ali a gente considera de que a carne já foi inspecionada como deveria pelos órgãos oficiais da agricultura lá na produção onde eu reconheço a importância do papel dos colegas veterinários que continua em toda a cadeia produtiva inclusive quando você se discute com o cidadão aquele que também faz parte e é o seu colega de mesa que está ali sentado que discute medicina que discute saúde e que são os colegas da vigilância sanitária a preparação desses produtos classificados para a categoria A deverá contemplar uma preparação compatível com a venda diária na proposta da resolução não traz a possibilidade de uma produção de alimentos mas do preparo para atender a uma demanda diária como ele vai fazer isso como vai acontecer isso existem critérios como também existem critérios para a vigilância ser capaz de perceber isso no momento da sua inspeção porque caso seja uma caso que se caracterize como uma produção isso vai caracterizar uma industrialização que não é o propósito da resolução porque ela não tem a competência para isso já que é uma norma dirigida ao comércio varejista estabelecimento sujeito a ação da vigilância sanitária e cujo exercício não se encontra autorizado para os estabelecimentos de que trata esse regulamento então ninguém está se propondo a uma produção de produtos dentro do açúcar ninguém está se produtando em nenhum tipo de comércio comércio varejista e no que retém no que diz respeito quanto a responsabilidade técnica essa resolução ela determina que os estabelecimentos que realizam o comércio varejista de carne deverão ter um responsável técnico ou seu substituto devidamente capacitados a capacitação de que trata esse caput deverá ser específica na área de manipulação de alimentos ou curso específico na área de manipulação de carne devendo ser ministrada por um profissional de nível superior da área de saúde contemplando alguns tópicos contaminantes alimentares doenças transmitidas por alimentos tão bem citada aqui e cujo o Ministério da Saúde é o que detém desses dados é o que está lutando pela subnotificação e que é um papel que a gente exerce a gente tem uma coordenação uma equipe que trata exclusivamente de doenças transmitidas por alimentos e que tem corrido o estado de Minas Gerais na tentativa de melhorar essa subnotificação é muito claro para nós que qualquer virose que qualquer virose pode ser sim um caso de DTA lá na ponta é um trabalho que é feito também com atenção primária através da vigilância sanitária isso que foi colocado aqui por quê? isso está no modelo que tornou que é a nossa referência aplicada por analogia que fala do modelo desse responsável técnico na área de alimentos colocado pela Anvisa o artigo 16 ele é uma cópia fiel do item 412 da RDC 216 de 2004 então lá em 2004 o RT já está caracterizado na área de alimentos como isso é o que se aplica para as padarias por exemplo tem até as panificadoras fazem um trabalho e é treinado aqui a gente acrescentou que tem que ser por um profissional capacitado para exercer atividade no comércio varejista ninguém estará capacitando um profissional que não seja de nível superior para atividades privativas do profissional do veterinário não é isso é capacitá-lo dentro daquilo que ele vai exercer dentro de um estabelecimento comercial a exigência as diferenças básicas a exigência de que aquele que ministra a capacitação tenha nível superior que isso não traz lá na RDC de 2004 e a inclusão de um tópico a mais que é a embalagem e rotulagem porque a resolução não se remete a uma carne que foi previamente inspecionada e que muitas das vezes essa peça vai chegar com a rotulagem e com a embalagem e a rotulagem e que ela vai ser trabalhada e manipulada dentro do açougue ele precisa entender isso também isso aqui eu vou até passar porque os meus colegas melhor do que eu já falaram dois minutos eu vou passar e vou lá 30 minutos eu vou final então ela não cita a resolução não enquadra o comércio varejista de carne quando ela quando chega lá quando enquadra as atividades obrigatadas o cadastro também vou até pular isso que o colega do conselho regional de medicina veterinária federal pode saber explicar melhor ainda assim a resolução não contraria nem sequer a medida provisória e a resolução da rede sim que o estado hoje está integrando que é a resolução 51 ela vai ao encontro e a própria medida traz aí como política do próprio governo do estado e dever da administração por demais entes que vincula o disposto nessa medida provitória evitar o abuso do poder regulatório de maneira a criar reserva de mercado ou favorecer na regulação grupo econômico ou profissional pode passar isso aí e enfim eu quero pular lá para o último infelizmente não anterior penúltimo então que a vigilância sanitária buscou através desse trabalho atender as demandas de diferentes setores considerando o seu âmbito de atuação e cumprimento de sua função de promoção e proteção à saúde para nós a figura do responsável técnico é aquele que está lá que vai ficar lá todos os dias que vai ser fiscalizado se a vigilância não estiver lá ele vai ter que ser responsabilidade por sua ausência e isso o responsável técnico dito ali na vigilância sanitária é diferente da responsabilidade técnica que os meus colegas aqui comentaram e do qual eu compartilho a mesma ideia e trabalho sempre isso em todas as outras profissões existe sim o responsável técnico que é aquele mentor mas para cada tipo de estabelecimento e atividade a gente reconhece não só o trabalho e a importância desses profissionais em suas áreas de atuação mas principalmente nas áreas de fiscalização não só do veterinário mas também de todas as profissões da área de saúde e da agricultura então determinou à luz da nova norma os critérios e as condições das boas práticas para manipulação e preparo de produtos carnes em estabelecimento do comércio varejista de carnes é lamentável que mas ainda em tempo que a gente não possa ter tido essa audiência pública antes da resolução assinada que em muito teria contribuído o nosso trabalho e em mais ainda teria sido esclarecedor eu acho que pelo pouco tempo que a gente tem aqui e eu reconheço o adiantado da hora mas eu acho que a experiência é extremamente válida é um presente que a vigilância sanitária teve a honra de receber e tem a honra de estar atendendo que é estar sentado nessa mesa de especialistas e representar aqui uma postura de uma categoria tão importante no contexto da vigilância sanitária e dizer que a vigilância sanitária através da diretoria de alimentos ela continua aberta a resolução já tem alguns pontos que precisam ser corrigidos provavelmente ela precisará ser revista no momento da edição quando a medida provisória que apesar de estar em vigor ainda é uma medida provisória e vai passar por alguns acréscimos ela vai ser votada no Senado ela virará lei e dessa lei vai impactar diretamente o trabalho da vigilância sanitária na classificação de risco que essa classificação de risco não é no processo de trabalho é uma classificação de risco para fins de licenciamento que é diferente daquilo que o meu colega me antecipou eu posso ter um baixo risco para licenciamento e uma alta complexidade e um alto risco no processo de trabalho ali dependendo da atividade que está sendo exercida ali então eu deixo aqui em nome da vigilância da diretoria dos meus em especial no nome dos meus colegas veterinários que hoje compõem a vigilância sanitária o nosso agradecimento e declarando que as portas da vigilância estão abertas quando vocês quiserem teremos a honra de participar e convidar o Conselho Regional de Medicina Veterinária para que a gente possa estreitar esses laços a gente tem feito isso com o Conselho de Nutrição com o Conselho de Farmácia e será uma honra ter o Conselho de Medicina Veterinária nos prestigiando para a gente construir coisas boas para a população mineira e agradecer mais uma vez deputado a honra de ter tido esse convite e a iniciativa louvável de estar aqui nessa casa hoje com essa discussão parabéns muito obrigado doutora Ângela agradeço sugestões registrado doutora Ângela todas as demandas aqui essa audiência está sendo gravada serão emitidas notas taquigráficas e depois essa comissão de agropecuária e agroindústria vai demandar a secretaria através de requerimentos então agradeço essas observações que a senhora fez esperamos fazer chegar por escrito eu tenho dois debatedores ainda escritos e já tenho três da plateia para se manifestarem eu tenho sempre essa preocupação muito grande com o tempo porque o tempo aqui ele é regimental eu as vezes brinco que eu saí do exército mas o exército não saiu de mim essa coisa de horário para mim é muito séria e é sagrada na disciplina de levarmos a bom termo essa nossa discussão dentro das normas que regem essa casa e eu tenho a honra de passar a palavra ao doutor José Geraldo Ribas procurador jurídico do conselho advogado também graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais doutor José Geraldo muito obrigado pela sua presença lamento pelo seu enorme cabedal de conhecimentos de expormos de tão pouco tempo para as explanações do senhor mas eu acredito que o senhor tenha pontuado e o senhor vai ser pontual onde deve ser muito obrigado pela presença excelentíssimo senhor presidente desta mesa deputado coronel Henrique senhores deputados que compõem a comissão agropecuária e agroindustrial desta Assembleia Legislativa de Minas Gerais senhores deputados que integram e compõem essa mesa senhores professores que compõem e de forma brilhante essa mesa nesta sessão de consulta pública pouco usual no país não digo em Minas Gerais mas no país pelo que eu já rodei e já vivenciei em contatos nacionais cumprimento então o presidente dessa mesa e ao mesmo tempo gostaria de salientar que a nossa abordagem neste momento vai ser muito singela mas com o sentido de deixar registrado a disposição de quem desejar todo o material que selecionamos para esse debate no site do Conselho de Medicina Veterinária a fim de que seja consultado por quem quiser tomar conhecimento das decisões judiciais de mais de mais de 30 anos favoráveis ao Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais consagradas pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários e após a edição da Constituição de 1988 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com diversos recursos especiais todos eles sacramentados a favor do Conselho de Medicina Veterinária consagrando as atribuições que o legislador pátrio outorgou ao médico veterinário como profissional habilitado e competente para o exercício das atividades elencadas pelo artigo 5º da Lei 5.517 de 23 de outubro de 1968 vou simplificar a minha fala mas gostaria de pedir permissão ao presidente da mesa para na passagem das nossas anotações transmitir aos senhores médicos veterinários aos professores aqui presentes ilustres e renomados o que um ministro do Supremo Tribunal Federal conterrâneo nosso Oscar Dias Correia deputado estadual nesta casa em passado longínquo sintetizou de forma magistral a importância do médico veterinário a importância da atuação do médico veterinário decidiu unanimemente convencendo todos os seus pares da importância da Lei 5.517 da importância do médico veterinário na área da saúde pública a importância do médico veterinário na colaboração com o poder público para garantir a segurança alimentar do cidadão brasileiro quero salientar para os senhores que é muito difícil um êxito no poder judiciário de forma rápida e ligeira só para registrar um recurso especial que este Conselho de Medicina Veterinária sustentou contra outros conselhos profissionais que quiseram lhe tomar as atribuições numa ação judicial declaratória em qual conselho deveriam se registrar os laticínios o Conselho de Medicina Veterinária contou com a colaboração do professor Wagner um trabalho brilhante que tecnicamente ajudou a defesa do Conselho de Medicina Veterinária começou em 1992 e só ganhamos em Minas Gerais na Justiça Federal ganhamos no Tribunal Regional Federal em Brasília de Primeira Região e ganhamos no Superior Tribunal de Justiça somente de uma decisão transitada e julgada em 2010 este é o nosso Brasil esta é a nossa realidade esta é a triste realidade que o cidadão brasileiro enfrenta eu gostaria então de transmitir para os senhores neste momento de forma muito ligeira que o cidadão brasileiro era tratado como um ser qualquer antes da década de 1990 e passou a ser tratado como um cidadão titular de direitos a partir do advento do Código de Defesa do Consumidor titular de direitos que pode reivindicar reclamar contestar e brigar para a defesa de seus interesses individuais e mesmo coletivos o Código de Defesa do Consumidor tão logo baixado pelo poder público submetida a salvo melhor juízo devo consignar a necessidade do profissional de nível superior competente para atestar a identidade dos produtos de origem animal e os dele derivados quando destinados à alimentação humana visando a preservação da saúde pública daí a importância do médico veterinário no desempenho dessa função nos estabelecimentos em que estes produtos são passíveis de manipulação armazenagem e comercialização é isto o que pretendemos demonstrar nessa rápida abordagem então o artigo sexto do Código de Defesa do Consumidor deixa clara a necessidade a necessidade de preservar esses direitos que salientamos como de competência privativa do médico veterinário como responsável técnico nos estabelecimentos a que nós estamos debatendo são direitos básicos do consumidor a proteção da vida saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento dos produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos o inciso 3 deixa claro a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade características composição qualidade tributos incidentes e preço bem como sobre os riscos que apresentem e o artigo 18 o artigo 18 encerra a nossa ideia até agora exposta de que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornam imprópios e inadequados ao consumo a que se destinam e lhes diminuam o valor assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem rotulagem mensagem publicitária respeitadas as variações decorrentes de sua natureza podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas por favor o próximo diante desta questão é o outro o outro slide é o segundo o segundo nós doutor ribas sim dois minutos gostaria de salientar a importância é já demonstrada pelos senhores que nos antecederam sobre a importância da segurança alimentar e o médico veterinário está como o titular da função de responsável técnico pelos produtos de origem animal e os deles decorrentes o item segundo o importante salientar para os senhores aqui são os recursos que nós vamos colocar à disposição de quem quiser consultar no site do Conselho de Medicina Veterinária os recursos extraordinários os recursos especiais e gostaria de só mencionar dois o recurso especial 98.740 por favor em que eu fiz uma referência vai passando até a página 452 para ser mais rápido 448 isso é a íntegra do recurso extraordinário com a redação do ministro Oscar Correia e ele diz sobe um pouquinho peraí antes Deus para para me por favor aqui 452 não 452 mesmo eu estou aflito aqui no sentido de respeitar não 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 é Deus deixa eu ver passo para o anterior para baixo um pouquinho não é para cima quinto sim quinto a folha um pouquinho para cima por favor Deus aqui espera aí por favor aqui Deus olha por favor vejam a importância desta dessa manifestação do ministro Oscar Correia ele diz Deus se ao registro amplitude considerável que é a barca todas esse todas está sublinhada por ele todas as atividades vinculadas ao reino animal quer primárias caça e pesca quer secundárias comerciais e industriais quer terciárias de serviços mesmo os mais complexos e adiantados como pesquisa planejamento estudos perícias e etc tudo tudo não nos cabe ponderar a conveniência e a executividade dessas normas se não interpretá-las como nos parece e aplicá-las cremos pois que que bem decidiram as instâncias ordinárias então nós temos agora o último para encerrar o último recurso especial tratando da mesma matéria mais de 30 anos depois 30 anos depois em que Minas Gerais ganhou um segundo recurso contra agora a BR Fudes e que está no recurso especial não é esse não é o outro agravou esse aqui esse último aqui agrava recurso especial Minas Gerais o último recurso especial 1120 471 por favor pode subir aqui o inciso processual civil e tributário agrava em recurso especial conselho regional de medicina veterinária atividade básica abatedouros e frigoríficos necessidade de registro no conselho regional de medicina veterinária enquadramento no artigo quinto letra F da lei 5.517 1968 agravo conhecido recurso especial do conselho a que se dá provimento quase 40 anos depois antigamente a sadia demandou contra o conselho nesse recurso extraordinário que eu fiz referência 98.740 e agora ela tentou novamente apesar de uma decisão transitada em julgado tentou derrubar uma decisão passada trinta e tantos anos agora já com o nome de BR Fudes mas sucessora da sadia porque a sadia hoje é apenas nome fantasia então gostaria apenas encerrando e agradecendo a oportunidade que nos foi oferecida para concluir com as palavras do professor Gil no seu substancioso parecer que está aqui em minhas mãos e destacado como responsável técnico é o profissional com formação técnica própria e específica à luz dos conhecimentos técnicos e formação legal que tem como função precípua garantir a qualidade do produto final ou do serviço prestado respondendo civil e penalmente pelos eventos pelos eventuais danos que vem a causar ao consumidor decorrente de sua conduta profissional uma vez que é caracterizada a culpa seja por negligência imprudência imperícia ou omissão e aqui encerrando para dizer que esses profissionais são submetidos de ofício ou por denúncia ao tribunal de ética da profissão que é o conselho regional de medicina veterinária aqui estão vinculados jurisdicionados e que sofrem punições de acordo com o artigo 32 da lei 5.517 começando de advertência até cassação do exercício da profissão de médico veterinário muito obrigado desculpa muito obrigado doutor ribas sempre contundente muitos serviços prestados à medicina veterinária agradeço a sua participação passo agora a palavra para o doutor amauri da mata promotor de justiça coordenador do procon estadual de minas gerais que pacientemente escutou a todos já estamos a cinco minutos completar três horas de audiência agradeço a paciência e a presença de todos tenho certeza que como disse a doutora doutora Ângela esse é um momento ímpar dessa discussão muito ficará de memória e aprendizado especialmente doutora Ângela dessa interseção e dessa interlocução que nós possibilitamos entre a secretaria de estado de saúde e o nosso conselho regional de medicina veterinária com a palavra doutora mauri eu deixo o seu tempo ao seu uso e ao seu critério não vou ser breve boa noite a todos e a todas eu queria rapidamente saudar todos os presentes na pessoa do excelentíssimo senhor deputado coronel Henrique e fazer uma constatação de início que o que move essa audiência pública e a atuação do ministério público especialmente o PROCON estadual que é vinculado ao ministério público de Minas Gerais é a proteção dos consumidores no instante em que ele adquire um produto alimentício num açougue por exemplo ou em outro comércio que produza também não em atacado mas para vender para o seu consumidor naquele momento que ele adquire o produto o ministério público nos anos de 2018 e de 2019 ele tem como prioridade no seu plano geral de atuação a promoção da segurança alimentar e nutricional que nós sabemos que efetivamente é valorizar o produto brasileiro é valorizar o agricultor familiar valorizar o meio ambiente valorizar o produtor rural o trabalhador rural e com isso e com isso gerar riqueza para o município para o país e principalmente ter segurança alimentar na medida em que a gente sabe que o tema ele é transversal ele vai desde a produção até o consumo então há toda uma política do governo federal no sentido de incentivar que aquela pessoa no município aquele produtor rural aquele trabalhador ele possa também se colocar dentro de uma formalidade para que o produto dele possa ser também adquirido pelo estado pelo município e sempre com segurança alimentar e nutricional o Ministério Público Procon Estadual ele trabalha em conjunto com o Ministério da Agricultura com o IMA com a Vigilância Estadual com as Vigilâncias Municipais ele fiscaliza nos municípios sempre em parceria nunca sozinho buscando exatamente o apoio técnico desses órgãos eu acho importante a gente só mencionar para os senhores e para as senhoras o que levou o Ministério Público a estar apoiando a resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais nessas fiscalizações que nós fazemos toda vez que o Ministério Público encontra almôndega linguiça frango a passarinho e outros produtos processados nos açougues o destino desses produtos é a apreensão cautelar e a inutilização e aí o que aconteceu na prática não há de fato o poder público ele é devedor de inspeção municipal ele é devedor de profissionais que possam efetivamente exercer suas funções e ele é devedor no Estado de Minas Gerais e no país inteiro de uma dívida com todos os consumidores que é permitir que praticamente em todos os municípios de Minas Gerais a gente tenha um comércio de carne provavelmente oriundo do abate clandestino e em segundo lugar vendido esses produtos que são processados pelos açougues vendidos sem nenhuma fiscalização não todos os lugares mas em grande parte pelos serviços de inspeção municipal que nós não temos infelizmente nós não temos e o que é mais grave não é? sem solução para um problema que existe que é o fato de qualquer um de nós adquirir a linguiça artesanal na açougue a almôndega o frango a passarinho e produtos que são secularmente vendidos para a população brasileira então me parece é uma hipocrisia de um poder público ficar omisso em regulamentar uma atividade que hoje não é regulamentada e aí qual que é a importância disso para o Ministério Público? o Ministério Público ele fiscaliza padarias ele fiscaliza açougues ele fiscaliza queijo ele fiscaliza o comércio varejista em geral que é fiscalizado pela vigilância sanitária então na semana há duas semanas atrás o conselho gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor aprovou sobre a minha eu levei os projetos para o conselho nós aprovamos pelo Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor seis projetos de manutenção de serviços de inspeção municipal em Minas Gerais da mesma forma nós estamos apoiando projetos de melhoria na produção do queijo e incentivando a criação de consórcios municipais e municípios isoladamente no aspecto sanitário querendo que o município ele possa sempre dar ao seu consumidor um alimento que seja seguro e que seja de qualidade e nessas andanças a gente vai junto com o SEBRAE com o Ministério da Agricultura com o IMA com todos os parceiros que a gente tem que são do poder público e que nos ajudam nessa atividade fiscalizadora que em Minas Gerais também é exercida pelo PROCON Estadual que é vinculado ao Ministério Público numa dessas reuniões porque nós fazemos audiências públicas e aí nós vamos mapa IMA Ministério Público chamamos a vigilância municipal e fazemos reuniões com os açougueiros para que eles sejam orientados no sentido de melhorar a atividade deles só que nesse caminho que a gente participou nós fomos a Curvelo e a Curvelo nós tivemos uma situação que foi inusitada que chamou a nossa atenção para esse problema nós fizemos uma audiência pública deputado num cinema que existe em Curvelo que ficou lotado a audiência pública começou sete horas da noite e terminou à meia-noite e nenhum açougueiro arredou pé e qual que foi o impasse da reunião o PROCON Estadual tinha fiscalizado com a vigilância municipal vários açougues apreendido dentro da regra de que o processamento só poderia ser feito por atacado não no comércio e mediante inspeção e qual que foi a nossa surpresa em Curvelo não tem serviço de inspeção municipal e os açougueiros ficaram até meia-noite querendo de nós poder público todos nós poder público a solução para que eles pudessem vender esses produtos que diariamente são vendidos no Brasil inteiro e o poder público não conseguiu dar essa resposta porque a legislação do IMA o IMA não tem veterinários para fiscalizar os açougues os municípios aqueles especialmente a gente sabe que mais de 80% dos municípios não tem serviço de inspeção municipal o mapa também não tem perna para fazer isso embora a lei diga que supletivamente tanto o estado como o mapa teriam que fazer e não deixar que esse estado de coisas permanecesse como acontece em todo o país e aí o que a gente fez eu saí da reunião da audiência pública meia-noite fui à cidade administrativa fizemos uma reunião IMA e Secretaria de Estado de Saúde e Vigilância Sanitária discutimos a questão em razão de existirem outras leis prevendo o que a Ângela falou que é o fato de o açougueiro fazer aquele frango a passarinho para venda diária para o consumidor que a lei não proíbe por que ela não proíbe porque a fiscalização do comércio é da Vigilância Sanitária agora o comércio não compra só produto pronto ele produz também a gente sabe qualquer lanchonete produz vários produtos o buffet que a Ângela mencionou e aí nós viemos conversamos aqui nas cidades administrativas fui depois ao Ministério da Agricultura e o que foi me falado e o que foi colocado é que há um movimento efetivamente nacional não de flexibilizar ou de reduzir o controle sanitário mas permitir que o Brasil possa efetivamente ter o seu município forte ter o seu produtor local ter uma atividade que seja fortalecida porque nós vimos no episódio da carne fraca que quando se trata de exportação o governo se movimenta mas quando se trata da precariedade da situação do município nós não temos visto o governo se movimentar para criar o serviço de inspeção municipal cujo problema é secular a gente sabe que é secular então o que eu percebo é que essa resolução ela não trouxe risco para o consumidor muito pelo contrário ela é uma norma supletiva porque a competência para legislar sobre serviço de inspeção municipal é do município e buscou apenas suprir uma deficiência do município e permitir que a atividade do açougueiro seja preservada e seja fortalecida não com a omissão dos órgãos públicos das pessoas que diariamente veem a situação no açougue e não tomam providências não com a omissão do poder público mas discutindo e tentando fazer com que o ministério público na atuação dele de fiscal do mercado enquanto procon estadual ele tenha condições de ir ao estabelecimento fazer apreensão mas dar ao dono do açougue a possibilidade dele firmar um termo de ajustamento de conduta e regularizar a situação e não ficar fazendo vistas grossas para tudo que acontece na prática sem a tomada de providência e eu falo isso não é do IMA não é do conselho regional de veterinário não é do governo do estado eu falo do poder público que eu também me incluo eu sou funcionário do estado de Minas Gerais e tudo que eu tenho eu devo ao estado de Minas Gerais então o que eu penso é que não há o risco à saúde do consumidor na medida em que você criou uma oportunidade de um órgão da vigilância sanitária que tem médicos veterinários na sua no seu corpo de funcionários para que ele possa fiscalizar aquilo que ele sempre fiscalizou a vigilância sanitária sempre fiscalizou agora nunca houve nenhuma norma que retirasse do médico veterinário a sua possibilidade de ser responsável técnico de um açougue ou dirigente técnico que seja mais apropriado de modo que o interior de Minas e os açougues estão aí precisando de responsáveis técnicos agora enquanto a gente não consegue o melhor que seja o viável para que? para regular uma situação que é real ela existe e o ministério público convive com ela na medida em que ele não tinha condições de agir se não exigindo do poder público que ele regulamentasse essa atividade e pudesse dar ao profissional do açougue a capacidade e a possibilidade de ele se formalizar agora o problema como foi dito aqui ele não só acontece no açougue ele vem de uma inspeção que muitas vezes não é feita e que faz com que o açougueiro compre um produto sem inspeção sem registro sem inspeção sanitária aí fica que o meu apelo a gente a gente tem consciência de que o valor que o ministério público quer assegurar é o mesmo valor que os médicos veterinários querem assegurar e fica aqui o meu pedido também de ajuda para que a Assembleia Legislativa possa votar uma lei dando incentivo para que os municípios tenham efetividade na realização e na construção de suas inspeções municipais porque eu queria dizer o seguinte ninguém excluiu o médico veterinário nos municípios que existem lei fazendo que haja uma fiscalização compartilhada no açougue isso existe a resolução da Secretaria de Saúde está lá dito nos seus últimos artigos ela é supletiva para atender aquele município que não tem um serviço de inspeção municipal e que não tem condições de cumprir com a sua obrigação em relação à população local e aí ela vem e o ministério público defende essa resolução mas defende qualquer outra alternativa que tenha para que haja um fortalecimento da segurança alimentar dentro dos açougues e aí a gente quer dizer isso e a reunião lá em Curvelo foi muito engraçado porque eu particularmente nunca tinha passado por uma situação daquela em que o cinema cheio de pessoas honestas de boa fé querendo se regularizar e o poder público ali presente dizendo não para eles então eu queria só trazer esse testemunho e dizer deputado para o conselho regional de medicina veterinária que o ministério público está à disposição e vai empenhar o seu esforço para qualquer iniciativa que o conselho regional de medicina veterinária possa trazer no propósito de apoiar e de trabalhar conosco em defesa do consumidor questão dos agrotóxicos tem várias questões que estão pululando no nosso país e que precisam ser discutidas e no intuito de proteger o consumidor de modo que eu estou à disposição o ministério público está à disposição mas infelizmente não podia compactuar com a omissão do poder público muito obrigado muito obrigado doutora Mauri agradeço esse espírito republicano no trato dessas questões nós encerramos os debatedores previstos no planejamento da reunião nós ainda temos 30 minutos já me pediram a palavra aqui na mesa mas em respeito a plateia eu coloco ali o microfone à disposição de quem queira se manifestar eu não vou nem respeitar as inscrições que estavam aqui porque eu acho que algumas pessoas já até se ausentaram então eu solicito que os mesmos nomes que já estão aqui comigo se dirijam ao microfone e possam fazer uso da palavra independente de inscrição só solicito que fale o nome e a função boa noite o veterinário talvez eu seja pioneiro nessa área de varejo talvez o veterinário fortaleceu com a minha chegada ao varejo há 20 anos atrás eu fiquei ali pensando eu poderia escrever um livro de todas as histórias que eu conheço de varejo e de carne e veio algumas fatos ao longo desses anos que você pode fazer um testemunho quando o doutor Amaury diz que não oferece risco esse tipo de resolução do doutor Amaury eu te conto uma coisa 100% 100% de todas as análises de butidos artesanais que eu mandei para o laboratório todos são impróprios para o consumo 100% nenhuma amostra passou como isso não oferece risco outros relatos recentemente quando nós tivemos uma crise hídrica se não tivesse um profissional qualificado na ponta não seria possível identificarmos uma informação que nós verificamos em vários pontos de atuação que são as empresas que hoje em Minas Gerais e Belo Horizonte trabalham sob o decreto 9965 que produzem embutidos todas as linguiças de frangos que nós tivemos oportunidade de mandar para o laboratório estavam contaminadas por salmonella informação essa nós repassamos ao Ministério da Cultura à época e que foi identificado que como estava uma crise hídrica havia uma contenção na despesa de água nos abatedores tem outras vivências eu tive a oportunidade de estar trabalhando uma recepção de carne de uma grande empresa de varejo que costou um caminhão trucado lotado de traseiros e dianteiros bovinos se não tivesse um profissional qualificado ali devidamente qualificado um médico veterinário todas absolutamente todas as carcaças estavam carimbadas certificadas com nota fiscal mas não tinha nenhum nenhum linfono despecionado nenhum para dar notícia esse produto estaria no mercado eu sei que temos esses problemas todos que o senhor colocou que é o é fechar os olhos para o que está acontecendo entendeu eu sei disso nós temos esse problema eu conheço a turma de Curvelo eu rodo muito quando eu converso nas vigilâncias do interior a respeito da resolução o que eu ouço com todo respeito olha isso é um monstrengo impossível de fiscalizar nós sabemos quem está acompanhando o noticiário nós estamos vendo lá na China enfrentando o problema da peste suína africana por que que eles estão com difícil de controle porque lá na ponta no varejo deles a condição sanitária é super precária olha o risco que nós estamos expondo uma indústria agropecuária potencialmente gigantesca desse país quando a gente começa a liberalizar demais nós estamos vivendo no país um movimento liberal geral mas a gente tem que ter a consciência que tem uma linha amarela que nós não podemos ultrapassar e tem uma linha vermelha que não podemos chegar jamais lá eu acredito que estamos na linha vermelha quando a gente fala de saúde eu não estou aqui para falar do veterinário eu não estou aqui para defender o veterinário eu acho que cada cada profissional no seu quadrado lá no simpósio de educação que eu vi que eu participei lá no PROCON teve uma pessoa da área de nutrição fazendo uma exposição o que a gente percebe nisso tudo ela tem um curso superior mas infelizmente ela não conhece ela falou várias equívocos na área de carne da ciência de carne que ela não conhece é como se eu fosse falar de um receituário para uma pessoa fazer uma dieta eu iria cometer uma varia de equipe porque não está na minha formação por isso que cada um cada profissional no seu quadrado por isso que existe cada profissão não adianta a gente querer colocar todo mundo para olhar as mesmas coisas eu trabalho com empresas de pequeno porte empresas que trabalham faturam 60 mil 100 mil pequenas empresas que tentam dentro de se adequar a licitação do decreto municipal muitas vezes a gente chega lá o proprietário dessas empresas são meros práticos eles não sabem nem ler o rótulo do produto aí eles falam assim eu estou produzindo esse embutido aqui ele é artesanal aí você vai ver o que ele está usando ele está usando uma dose dobrada de conservantes uma dose triplicada às vezes de realçador de sabor aquela quando você fala que o cara vai usar diariamente o uso diário não tem como você monitorar isso não tem como você saber se aquilo é diário ou não não tem não adianta esses profissionais esses profissionais muitas das vezes eles são práticos eles não tem noção não adianta achar que vai capacitar um RT capacitado ele não vai ter condição de saber quando ele precisa mudar um sanitizante para enfrentar um problema que está dentro do estabelecimento vai sair de um clorado para um quartenária ou com a embalagem o que aquela embalagem vai fazer eu tenho certeza que vários colegas aqui que trabalham nas empresas quantas cargas eles já não devolveram para produtos com problemas não chegar no varejo eles podem relatar quantos caminhões eles devolvem por mês que encostam lá nas docas então eu não sei se o caminho é esse o que eu sei é o seguinte eu observo aonde está o médico veterinário que a gente estudou durante cinco anos para poder estar ali garantindo ao consumidor a saúde o produto sadio por isso que é privativo do veterinário não adianta eu achar que vou capacitar uma pessoa em boas práticas entendeu e ela vai assumir quando teve a consulta pública da resolução ouviram-se a fiscalização não se ouviram aqueles que estão no dia a dia ali das empresas os RTs não se ouviram e a fiscalização às vezes comparece nas empresas uma vez a cada dois anos eu tenho 20 anos de vida aí eu posso contar quantas vezes eu acompanho a fiscalização muitas vezes recebe um produto lá você tem um problema de uma degeneração gordurosa você tem o abscesso se você não sabe se é um abscesso por mau manejo se é um abscesso por vacina um leigo não vai definir isso e nem o proprietário vai querer descartar essa carne o outro cara vai salgar uma carne igual está na resolução você pode ter certeza ele salga o que é pior ele não vai salgar uma carne nova ele vai tentar salvar o defunto mascarando aquilo então eu não estou defendendo a saúde de ninguém quando eu faço de conta eu acho que é um retrocesso que a gente está vivendo um verdadeiro retrocesso temos que sim é que caminhar eu sei que cada dia a mais o órgão público vai ter menos condição de fiscalizar que menos recursos vai ter mas a tendência é de encolher por isso que temos que colocar pessoas qualificadas para acompanhar existe no mercado a escola existe mais de 250 escolas de veterinário no Brasil tem profissional para acompanhar todo mundo se precisar e qualificados então é isso que modifica e temos lá no formulário 13 do Proconso não estou enganado que exige o responsável técnico legalmente habilitado parece que fraciona alimentos o senhor não está enganado o senhor pode me corrigir está lá estamos ignorando o formulário não estamos inventando então é uma situação muito crítica essa que nós estamos expondo às pessoas muito crítica eu tenho vários relatos para fazer aqui vários vários se quiser falar do dia a dia que a gente acompanha como os colegas que estão aqui também concluindo então aqui poderiam fazer esses relatos eu gosto de falar doutor bom mais ou menos isso eu queria fazer essas colocações para a gente refletir o objetivo aqui não é defender uma classe mas são pessoas que se prepararam para estar ali estudaram para aquilo eu não vou lá no consultório indicar um receituário com uma dieta um fazer uma defesa em lugar do advogado eu falo na minha época era cada macaco do seu galho depois era cada um do seu quadrado porque cada um tem sua importância concluindo doutor Arnô a gente vai diluir isso toda essa importância e vamos caminhar lembra da China o que está acontecendo na China lembra da nossa agroindústria o potencial dela essas mercadorias todas estão circulando e da resolução lá do formulário e tudo isso mais muito obrigado doutor Arnô com a palavra doutor Arnô só só fazer um doutor Amaury pessoal só fazer um esclarecimento Arnô eu não disse que não há risco o que eu disse é que não havendo a regulamentação a situação é bem pior e principalmente a omissão das autoridades no sentido de tomar providência é isso que eu falei não eu falei foi nesse foi nesse sentido agora uma outra questão eu estou pronto a apoiar qualquer medida do poder público para que nós consigamos colocar os médicos veterinários nos açougues porque não há vedação para isso então eu estou pronto a receber qualquer proposta para que a gente consiga no estado de Minas Gerais como o senhor disse ter um médico veterinário nos açougues fazendo o papel dele até o momento em que a gente consiga fazer com que esse problema não aconteça mais eu quero ouvir a proposta do conselho regional de medicina veterinária qual a proposta que ele tem para a gente resolver esse problema e gostaria muito que a Assembleia Legislativa também pudesse fazer uma discussão não em relação ao açougue em relação a ausência de serviços de inspeção municipal e o que o estado vai fazer em favor não dos consumidores mas das pessoas que precisam e que querem colocar seus produtos no mercado eu estou pronto a receber qualquer sugestão nesse sentido e o Ministério Público vai apoiar eu falo em nome do PROCON estadual nós vamos apoiar inclusive financeiramente porque o Ministério Público tem um fundo estadual de proteção e defesa do consumidor que vem financiando e muito preocupado com a questão da sanidade dos animais e dos alimentos que são colocados à venda para o consumidor muito obrigado doutora Mauri nosso próximo debatedor Felipe superintendente da vigilância sanitária do estado de Minas Gerais primeiramente não há nenhum questionamento do papel da importância e da relevância do profissional médico veterinário para a segurança sanitária e dentro da relevância que ele exerce nesse processo todo o debate ele se torna às vezes confuso por causa do modelo que a gente tem de inspeção nosso sistema de inspeção então a gente tem uma inspeção dos produtos de origem animal compartilhada então quando a gente está falando aqui de inspeção na verdade a gente está falando de duas inspeções uma inspeção que acontece pela agricultura e uma inspeção que acontece pela vigilância sanitária quando a gente está falando de responsável técnico a gente está falando de dois responsáveis técnicos um que é o responsável técnico da produção que acontece na produção da carne no abate e um outro responsável técnico que é aquele responsável técnico que está ali no comércio então isso gera bastante confusão bastante do discurso que veio aqui reforça mesmo a atuação e a importância do médico veterinário nessa atividade produtiva então hoje a competência da vigilância sanitária é a inspeção e a fiscalização do comércio varejista só aquilo que está no comércio e a gente parte do pressuposto de que toda a inspeção da carne da qualidade dessa carne já foi feita pela agricultura na sua produção que foi a maior parte dos exemplos que foram dados aqui de riscos que aparecem são riscos que devem ser mitigados nesse processo produtivo a vigilância sanitária não atua nesse processo produtivo somente na comercialização então quando a gente faz essa norma e a gente entendeu ser do interesse público essa norma é justamente isso considerando que no comércio esse produto já foi inspecionado e já tem segurança ele vai apenas ser manipulado para o consumo diário daquele consumidor que quer ter acesso ao frango a passarinho a almôndega aquilo que a resolução dispõe diante de um debate desse é preciso que haja também propostas foi dito aqui que é necessário que haja no açougue uma reinspeção desse produto porque ele é a última barreira sanitária hoje nós não temos uma previsão legal para fazer uma dupla inspeção desse produto essa inspeção é responsabilidade da agricultura e ela acontece nas indústrias então nós não podemos criar uma nova exigência de uma reinspeção de uma dupla fiscalização sobre um produto que já foi fiscalizado então se nesse sentido é uma coisa e se a proposta então é que haja um médico veterinário em cada como referência técnica em cada açougue aí a gente tem que analisar também a viabilidade disso foi um pouco da defesa do Ministério Público ou seja será que todos os açougues existentes nesse estado eles têm condição de contratar um médico veterinário para que ele seja o responsável técnico e se essa inspeção tem que acontecer essa reinspeção tem que acontecer na açougue ela tem que onerar o dono do estabelecimento ou ela seria competência teria que ser uma inspeção oficial assumida pelo estado e hoje nós não temos previsão legal para isso então o nosso modelo é esse e essa resolução ela é viável e ela atende ao interesse público porque ela regulamenta uma atividade que já existe e ela não abre mão da segurança sanitária porque ela considera que toda a inspeção ela foi garantida dentro dos processos de fiscalização da agricultura nós estamos analisando apenas comércio ou seja o produto chegou pronto pronto para ser distribuído para o mercado e aí haverá ali apenas uma manipulação para o consumo diário que é o que é feito já de praxe como a doutora Mauri apresentou a demanda que ele colheu então a grande confusão é essa o nosso entendimento é que existe uma medida provisória 881 que fala sobre a classificação de risco de estabelecimentos e a CGCIN 51 que determina quais atividades econômicas classifica o risco das atividades econômicas ela classifica o açougue como uma atividade de baixo risco justamente por isso porque ela considera que ali há apenas a comercialização e a produção já houve toda a fiscalização ela considera o açougue como uma atividade de baixo risco então para a gente discutir isso a gente teria que ter uma alteração dessa classificação de risco nacional para que seja uma classificação de alto risco e a gente teria que discutir o nosso modelo de inspeção para que seja feita uma dupla inspeção nesses produtos como a consideração é de que o comércio varejista de carnes é um baixo risco e que esse responsável técnico ele vai apenas manipular um produto que já veio inspecionado o entendimento da secretaria foi de que essa resolução atende o interesse público atende a segurança sanitária atende a demanda do açougueiro do produtor e a qualidade técnica e a segurança alimentar que a sociedade precisa muito obrigado Felipe pelas suas considerações o doutor doutor Ronaldo quer fazer uso da palavra por favor vamos doutor Ronaldo sim eu compreendo perfeitamente o que foi dito até agora só que só para orientar tanto o colega que me que falou sobre representando o PROCON e também o colega que acabou de se pronunciar que existe três tipos de inspeção como foi dito aqui a inspeção higiênico-sanitária desses produtos que são e não não corresponde ao que está nessa norma que a gente está discutindo aqui os produtos não são embalados e comercializados eles são fracionados e ao serem fracionados estão expostos novamente higiênico-sanitariamente a toda a sorte de micro-organismos e de toda a sorte de contaminantes que possam existir no ambiente e portanto e a gente pontuou bem claro ali quais os que demandariam inspeção não secundária como o senhor disse mas uma inspeção primária porque ao ser transformada a carne adicionando-se a ela ou não e no caso se adiciona condimentos aditivos e sal que é um conservante você seleciona a flora e ao mesmo tempo você está proporcionando uma um grupo de micro-organismo alguns patogênicos no caso de salga por exemplo estafilococcus auros que resiste a bastante a salinidade se você permite isso e ainda por cima diz que não precisa ser refrigerado como está na norma você está criando uma situação de alto risco só que eu concordo contigo como vocês estão baseados numa norma maior que fala em risco e ao distribuir essa ranqueamento de risco ele compara um estabelecimento de alta complexidade um hospital enfim com um estabelecimento um açougue em que a atividade básica é vender corte de carne no máximo e não transformar aquela carne num terceiro num quinto produto com um processo onde você tem que ter o APPCC presente o APPCC está presente além das boas práticas as boas práticas não garante nenhum tipo de não dá nenhum tipo de garantia se você não tiver um sistema que te proporcione você estabelecer o controle do perigo que você está querendo estabelecer então por exemplo nesse produto salgado um dos perigos que você tinha que analisar você tem que analisar análise de perigo é o Staphylococcus aureus que é produtor de toxina a toxina é termoestável e que vai proporcionar certamente eu já vi milhões de casos não é um nem dois nem três não em fábricas que tomam cuidado listéria monocitógenes você tem N micro-organismos que estarão presentes ainda mais nesses produtos que vocês ditam como artesanais o produto artesanal nos açougues que eu conheci em toda a minha vida eles são feitos com alguns com restos de produtos que sobram nos recortes que são obtidos e eles vão serem adicionados de nitrito e nitrato e esses nitratos e nitrito que eles colocam são em percentuais muito superiores aqui à tua legislação dita a IN51 não tem 150 ppm tem 300 500 ppm e que vão ser produtores de N nitrosaminas e que vão poder enfim é uma discussão pequena aqui que não dá para a gente levar o que eu queria sugerir ver o seu seu desculpe eu esqueci seu nome nós nós estamos com um problema parecido no Brasil inteiro eu fui coordenador do SISB muito tempo em Brasília e eu queria sugerir uma coisa que eu até me disponho ajudar se for o caso porque o Ministério Público tem 48 processos em Ministério Público no Rio você sabe qual é a máxima no Ministério Público do Rio o senhor não tem dinheiro para o senhor prefeito não tem dinheiro para estabelecer conforme dita a 7.889 um serviço de inspeção para esses casos serviço de inspeção a própria lei demanda isso produto artesanal é produto que tem que ter serviço de inspeção é a norma legal agora saiu agora esses dias em julho eu mostrei ali então o que é feito lá com o Ministério Público é feito o TAC em termos de ajustamento de conduta é feito só que se eu tenho uma estátua do tamanho do Brasil na entrada da cidade e não tenho dinheiro para montar o serviço de inspeção municipal eu tenho que explicar que prioridade é essa eu tenho que explicar e isso o Ministério Público lá está cobrando está cobrando porque eu fico em cima e o que foi feito no Rio de Janeiro que é uma porcaria não mas eu não podia ter falado isso não é doutor mas o que que eu orientei e o que foi feito no Rio de Janeiro o novo código sanitário onde não tinha onde pôr o serviço de inspeção municipal foi posto dentro da vigilância sanitária num departamento criado específico e está lá está lá pode ser feito desde que haja um departamento de agricultura e que haja um quantitativo efetivo para trabalhar e nomeado para aquele setor e você tem o controle de toda a cadeia é uma maravilha hoje até autosserviço vai ter inspeção porque nós não podemos deixar é que a população em detrimento da prioridade do prefeito porque a norma básica a 7.889 de 23 de novembro de 1989 ela é dita o seguinte que são competentes para executar a inspeção o município através do departamento de secretaria fiscalizar e registrar o estado no caso aqui é delegado ao IMA e a União não é opcional do município não é opcional do senhor prefeito com todo o respeito que eu nem conheço lá desse lugar não é opcional ele ter um serviço se eu tivesse uma fábrica de linguiça eu entrava na justiça contra ele porque ele está impedindo que eu possa ter o meu sustento porque não é não é gente não é opcional quem faz comércio é pelo âmbito de comercialização quem faz quem fabrica uma linguiça e vende apenas no município um quilo não é um dia não um quilo de linguiça ele tem que ter do poder público a possibilidade de se legalizar e isso está descrito na norma nós é que não cumprimos nem fazemos cumprir que é um outro problema e aí esse tipo de problema e eu concordo plenamente já a gente vira as costas porque já se faz o produto o passarinho lá já se faz a linguiça só que se faz mas o poder público não pode davar uma coisa irregular quando quando eu quando eu tenho isso e vou lá e referendo eu vou eu tenho eu tenho uma condição irregular eu vou lá e referendo pelo amor de Deus pelo amor de Deus doutor doutor Ronaldo tem uma solicitação aqui da eu 30 segundos para concluir se precisar a gente orienta como que faz e como que fez como que se fez onde eu vim fazer eu tenho 40 anos e 9 anos que eu trabalhei com o SISB visitei 18 estados e pelo menos uns mil municípios se precisar a gente está aí para ajudar o próximo debatedor quem a doutora doutora me pediu para falar mas antes doutor Bruno já estava inscrito e não agora um pouquinho só espera só vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos então doutora Ângela doutora Mauri empresários eu acho que o que vem apesar dos ânimos estarem aquecendo o momento doutor Filipe também que falou agora qual que é a proposta desse movimento é que a gente retome a discussão sem partir para os lados apaixonados mas baseados justamente na questão técnica e uma preocupação do conselho de medicina veterinária é não se tornar um peso para a sociedade assim peso burocratizar aumentar custos e tudo então em cima da demanda doutora Mauri a gente está trabalhando em algumas propostas e acho que esse é um momento importante que ao mesmo tempo que a inspeção ela é fundamental como tudo foi dito também é um momento da modernização da inspeção de forma que ela se torne eficiente de forma que ela se torne menos pesada para o açougueiro e tudo e isso ficou bem claro na fala do doutor Filipe se a gente exigir o mesmo de um supermercado como o super nosso o açougue não vai acontecer é a realidade que nós estamos vendo qual que é o nosso para casa do conselho junto com os profissionais que aí doutora Ângela eu acho que nesse ponto eu acho que a gente poderia ter evoluído talvez nas discussões um pouco mais esses profissionais que estão na ponta eu acho que talvez o momento de nós retomarmos é que a gente por um lado modernize como o profissional vai atuar na vigilância sanitária e de forma que a gente não torne um peso para os comerciantes mas da mesma forma a gente não pode abrir mão da questão sanitária é um desafio se não fosse um desafio se fosse uma coisa simples eu acho que não estaríamos aqui e é o momento de nós retomarmos e eu acho importante nesse ponto incluirmos esses profissionais que tem a experiência toda de campo e nós sempre basearmos e buscarmos o que o governo tem sinalizado para a gente tanto o governo federal como o governo estadual um estado menor do que é a gente não pode querer burocratizar e pesar mais do que a sociedade quer mas pelo outro lado a gente não pode abrir um risco sanitário então é um desafio mas eu acho que a gente tem que partir agora para essa nova construção e esse é o nosso compromisso e depois marcaremos outros encontros para a gente evoluir nisso é isso que eu gostaria de deixar como final aqui do papel do conselho em relação a esse processo muito obrigado obrigado doutor Bruno com a palavra doutora Ângela eu estava aqui reivindicando um momento mais democrático considerando a própria plateia a conjuntura da formação da mesa e as falas que me antecederam agora no momento da discussão eu queria parabenizar o Bruno porque eu acho que você está se colocando enquanto um papel de conselho de categoria eu acho que é esse o papel que vocês efetivamente tem que fazer eu acho que você está abrindo as portas eu acho isso muito louvável e você pode contar com a vigilância sanitária agora o que eu gostaria de lembrar gente é de que não é a resolução que traz um risco os riscos que existem eles estão presentes e eles estão presentes porque falta alguma coisa no início da cadeia porque se a gente for discutir não é a resolução que igual foi mencionado aqui que está trazendo um risco para a população não a resolução vem numa forma de minimizar esse risco agora se existe um risco é porque falta o trabalho na primeira etapa que esse não é um trabalho da vigilância sanitária a vigilância sanitária não pode responder pelas etapas e pela responsabilidade e competências que são do outro então a norma ela foi construída do ponto de vista da vigilância sanitária com foco aonde é o trabalho e a ação da vigilância sanitária e qual o tipo de estabelecimento que está sob a jurisprudência da vigilância sanitária então acho que a gente num trabalho conjunto porque são profissionais capacitados da mesma forma que o veterinário e eu tenho veterinário tanto na vigilância sanitária nos órgãos particulares no setor regulado e como também tem na agricultura todos os trabalhadores dos órgãos de fiscalização eles têm que ser considerados e respeitados então existe sim o âmbito de atuação e a gente não pode esquecer que o trabalho conjunto multiprofissional as ações conjuntas entre os órgãos públicos entre as entidades de categoria elas são conjuntas mas a gente tem que ter clareza até onde vai a competência a obrigação e a responsabilidade de cada órgão então existe uma responsabilidade dos órgãos numa etapa do processo a responsabilidade do outro órgão numa etapa do processo e a gente tem profissionais veterinários em todas em todas em todas essas etapas e em todos esses órgãos para discutir como o doutor Bruno está colocando aí as questões que vão à tona só que o problema que está trazendo aqui gente é um problema muito maior do que uma norma sanitária eu acho que a gente começou a discutir os problemas e falar de risco quando se fala de risco é uma pauta inesgotável eu acho que principalmente nos momentos quanto mais você estuda quanto melhor for esses profissionais maior vai ser o problema em relação ao perigo e em reação ao risco e isso é muito bom porque ele faz a gente formar opiniões traz pensamentos que a gente ainda não teve isso só é saudável só que a gente tem que saber a competência de cada órgão até onde está a ação delimitada de cada um e o que cada um está propondo a gente não pode misturar isso e eu acho que no âmbito na ânsia de a gente discutir o risco que é algo muito mais interessante muito mais estigante do que discutir uma norma sanitária a gente acabou extrapolando um pouco porque eu acho que diante de tantas expertise de tantos pensamentos evoluídos e tecnicamente avançados eu acho que a norma não está tão difícil de se entender assim não a gente só está trazendo à luz da norma questões que não estão escritas ali que tem opiniões diferentes é saudável que a gente traga aqui na pauta para discutir sim mas a gente tem que lembrar que em relação ao risco a norma sanitária não é a única intervenção talvez se a gente discutisse essa intervenção de uma forma mais 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 eficaz talvez a norma não fazia diferente porque existem várias normas aí e foram citadas e que isso põe os estabelecimentos ao risco então hoje os açougues já existe um erro já existe um erro um risco desde o início da produção até lá isso cabe a nós agricultura e saúde discutir de forma séria concreta com os nossos parceiros onde estão os profissionais que têm conhecimento para que a gente consiga resolver cada um desses problemas e não só a norma não só discutir a norma sanitária se a gente for pensar bem de tudo ela talvez seja o menor porque a questão é muito mais ampla e muito mais séria e eu acho que a gente começou hoje não vai terminar de discutir o risco sanitário dessa forma então a vigilância calma por favor eu estou no meu tempo eu estou na minha inscrição e eu vou continuar falando aqui já para encerrar então eu acho que essas boas práticas que a gente discute elas tem sim um sentido é uma das formas de intervenção de selecionar de sanar o risco de fazer uma intervenção no risco ali e a norma sanitária não pode ser a única que a gente tem às vezes a gente diz uma realidade e que vai exigir dos órgãos fiscalizadores e de cada profissional que trabalha nesses órgãos um pensar um diferencial para buscar uma solução muito obrigado doutora Ângela eu tenho que nesse momento por questão regimental completamos quatro horas de reunião então nos termos do regimento eu prorrogo a reunião pelo prazo necessário a conclusão dos trabalhos limitado a duas horas passo a palavra para o próximo debatedor inscrito professor Wagner eu vou aqui porque o professor tem mania de achar aqui tem que ficar em pé sentado eu não consigo falar mas o professor eu queria dar um abraço ao doutor Amaury pela postura do promotor porque o doutor Amaury eu imagino eu imagino com tanta seriedade eu tenho 48 anos que eu estou dentro da veterinária tenho 44 anos fui presidente da Câmara Setoral de Carne esse assunto aqui doutor eu participei na Câmara Setorial de Carne tem o relatório parece que eu estou vivendo a mesma coisa em 1996 a mesmíssima coisa com os colegas da vigilância sanitária igualzinho os colegas essa é uma preocupação nossa conjunta tá bom então doutor Amaury só para falar para o senhor a questão é política na verdade é política a heterogeneidade do controle sanitário dos produtos de origem é uma questão política porque a lei 1283 que instituiu a obrigatoriedade da inspeção doutor Amaury só para dar um exemplo para o senhor ela já previa previa a inspeção municipal para o pequeno e médio pequenos estabelecimentos produtores era a responsabilidade do estado do município nada de novo no céu nada isso em 1952 quando foi regulamentado no artigo 7º da lei 1283 onde os artesanais tiveram de se reestruturar doutor Feliz não faz lá no artigo 7º e é contrariar uma lei federal nenhum estabelecimento nenhum produto do estabelecimento pode funcionar sem estar registrado no serviço de inspeção assim de fácil e essa lei doutor Amaury ela foi alterada em primeiro 21 anos depois 21 anos depois assim com 1760 presidente Médici chegou lá federalizou tirou a expressão municipal e a expressão estadual que era uma lástima um absurdo todos que foram meus alunos aqui sabem e nós essa federalização eu vi eu assisti todas as mudanças enquanto aluno eu estava lá sentado o governo federal naquela ocasião precisando de veterinário para aplicar a lei 5.760 da federalização da inspeção mas lamentavelmente teve problema econômico aí o presidente Geisel soltou 6.275 em 1975 permitindo a rebertura das inspeções estaduais mas por meio de convênio com a inspeção federal o governador Francelinho Pereira e eu estava servindo o estado num convênio com a UFMG com o governador Francelinho Pereira eu era diretor industrial e nós federalizamos a grande BH fechamos a porcariada que tinha aqui em volta federalizando a grande BH que era o convênio permitindo a volta das inspeções e o presidente Geisel no caso trabalhei com eles trabalhei com o Mércio em Brasília com o Geisel e o Geisel aqui e mais ainda doutor Maurício presta atenção saiu aqui eu já falei a primeira segunda terceira a quarta a outra mudança a 7889 sabe o que a 7889 fez? reeditou a lei de 1950 a lei mãe só reeditou e voltou as inspeções estaduais municipais a municipal estadual federal praticamente isso então eu falo eu estou sintando isso aqui só para resumir que é um programa que eu quero dar na proposta tem que continuar a doutora Angela falou muito bem agora não é simples assim não a gente tem que ter uma semana para discutir isso e o doutor Filipe também falando sobre esse processo que o processo do açougue é só o H e T daí para frente é a higiene e o T para garantir o S é a higiene e o T se é embalado a vácuo se tem higiene as condições das instalações que a norma está adequada então essa heterogeneidade eu vou terminar do varejo eu falei sobre isso só citar que eu estou com a Patrícia aqui que é do IMA minha colega que fez a colega lá que batalhou muito mas preste atenção gente o IMA demorou sete anos depois da 7889 para estabelecer a inspeção estadual olha a missão política do estado que o senhor falou muito bem aqui o governo do estado de Minas Gerais demorou sete anos para criar o serviço de inspeção estadual e a lei já permitia como o doutor Reinaldo falou o doutor Ronaldo Gil era obrigatório o estado fazer e não fez concluindo professor pois não muito obrigado eu queria só comentar que essa heterogeneidade e a gente tem proposta agora foi um puxão de orelha na categoria médica veterinária aqui eu estou falando com toda serenidade eu tenho falado berrado o doutor Bruno está aí o pessoal não gosta muito de mim não que eu pego e falo assim na lata que lá na Espanha é assim na lata espanhol não tem eu fiz doutorado lá não tem conversa não eles não gostam muito do professor Wagner é a missão é a missão da categoria médica veterinária nós temos que dê a nossa escolha que dê a sociedade mineira medicina veterinária eu tentei a Bárbara está lá graças a Deus que o Vitor assumiu que dê nosso congresso mineiro para discutir essas questões quer dizer até semana médica veterinária eu fui presidente da sociedade mineira nós fazemos congressos seminários etc muito obrigado doutor Wagner realmente esse momento é de resgatarmos essa representatividade eu passo aqui a palavra para o professor Leóis para ser breve professor temos mais uma debatedora inscrita na plateia eu pretendo ok Elisa está aqui registrada a palavra seria sua empresário deputado as minhas observações serão muito breves na verdade quando se fala em reinspeção eu entendo e aqui eu quero colocar o meu entendimento o próprio a própria resolução ela já fala na inspeção no artigo 78 carnes inspecionadas na recepção e no seu artigo 94 fala em produtos de transformação artesanal categoria A então nós temos realmente eu entendo que seja de alto risco eu creio que não podemos prescindir ali de ter alguém que tenha conhecimento realmente sobre esse risco outra observação que eu queria fazer nós estamos falando sempre o termo açougueiro dá uma impressão que nós estamos lidando com um coitado que está morrendo e que não consegue sobreviver mas a própria normativa a própria resolução lá no seu artigo 38 ela inclusive divide em dois grandes grupos uma até 10 funcionários e outra com 10 funcionários ou mais então na verdade não fala só da questão do pequeno açougueiro e tudo mais e finalmente eu acho que a observação mais importante eu gostaria de parabenizar tanto a doutora Ângela quanto a doutora Amaury pela fala doutora Amaury colocou muito claramente o Estado não pode omitir da sua responsabilidade eu creio como eu falei na primeira vez que a resolução tem esse espírito por outro lado a própria doutora Ângela colocou e eu fiz a minha anotação que essa resolução foi feita numa analogia se eu não me engano se eu tiver anotado errado me corrija por favor a RDC 216 e quando ela citou falou sobre a cópia do item 4.12 da RDC 216 de 2004 eu acho que aqui nós temos talvez o cerne de toda a discussão dessa noite porque o que eu venho trazer nesse momento na resolução disso no seu artigo 16 os estabelecimentos que realizam o comércio varejista de carnes deverão ter um responsável técnico ou seu substituto devidamente capacitados e aí o parágrafo único diz a capacitação de que trata o capô desse artigo deverá ser específica na área de manipulação de alimentos ou curso específico na área de manipulação de carnes devendo ser ministrado por profissional de nível superior na área de saúde e etc então o que fala do responsável técnico e alude esse responsável técnico como sendo um ser qualquer não específico que esse ser entretanto na RDC 216 que eu inclusive já passei uma cópia para o nosso querido deputado diz o seguinte no item 4.12 fala responsabilidade não fala em responsabilidade técnica a não ser que a versão minha esteja errada e diz o responsável observem só como que uma vírgula pode mudar a história o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado eu não vi até nesse momento nenhuma qualificação de ser o responsável técnico que tem diferença entre ser um responsável por manipulação e ser o responsável técnico e continua na RDC devidamente capacitado e aí finaliza sem prejuízo dos casos onde há previsão legal para responsabilidade técnica meu entendimento é que essa cópia que foi feita na resolução ela carece de uma maior proximidade a RDC se eu estiver equivocado e talvez até pelo tempo que já estamos aqui a gente fica um pouco cansado nós estamos falando de dois textos que trazem um sentido totalmente diverso um do outro e aí continua no 4122 o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos não falou de responsável técnico falou do responsável pela manipulação deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação em nenhum momento na RDC fala que esse responsável pela manipulação em nenhum momento ele é qualificado como responsável técnico pelo contrário a RDC fala que não há prejuízo dos casos onde já há previsão legal para responsabilidade técnica que a 5517 diz claramente que é o médico veterinário especificamente nesse caso estamos falando de tratamento de carne desculpe eu fazer uma intervenção adicional no microfone por favor doutor desculpe eu fazer uma intervenção adicional no nosso parecer nós fazemos distinção entre ambos e isso não foi tirado da nossa cabeça é do doutor germano de um livro atual novo que está sendo feita essa distinção em função disso que o senhor disse então no meu entendimento a subversão é extremamente pertinente no meu entendimento há um equívoco nessa transcrição se podemos dizer assim do que está na RDC 216 com o que está na resolução então talvez uma proposta que eu já poderia colocar aqui em plenário seria trabalharmos esse artigo especificamente e o que é decorrente dele porque já está na RDC e eu digo isso com muito carinho porque eu tenho trabalhado com vários colegas da vigilância a doutora Alina inclusive lá do Rio de Janeiro que faz parte da comissão nacional do conselho federal tem uma colega que é minha orientada doutorado que é da vigilância também então nós temos uma parceria muito boa mas muitas vezes a gente tem alguns equívocos que podem trazer uma certa confusão e a própria conceituação de responsável técnico ela já traz alguma dúvida talvez seriam trabalharmos isso e aproximarmos mais ao que diz a RDC 216 aí eu creio que grande parte do que nós discutimos aqui hoje em termos de dúvidas será sanado muito obrigado é isso que eu queria falar muito obrigado professor Leorgis o senhor foi muito bem formado uma turma muito boa lá da UFMG e essa demonstração o senhor deu aqui nessa nossa audiência pública eu avoco para mim nesse momento as discussões finais me sinto extremamente feliz porque os meus objetivos foram alcançados eu acredito doutora Ângela que mais democrático eu não conseguiria ser eu franquiei eu ampliei completamente o meu tempo previsto em regimento mas justamente pela pela beleza desse tema tão caro para todos nós mas especificamente como eu disse aqui para o doutor Amaury continuo com a minha afirmativa do início das minhas palavras nós estamos aqui pensando no povo de Minas Gerais nós temos que transcender os papéis nós temos que transcender essa interpretação das normas e buscarmos um entendimento justamente dentro do senso crítico que cada um aqui é colocado e o meu papel como deputado estadual por Minas Gerais é defender o povo de Minas Gerais se determinadas normas nós imaginamos que ela é eficiente e o povo traz a apreciação do poder público que existem falhas nós temos que discutir sim eu disse que não estaremos aqui para discutir óbitos mortes de pessoas sendo que temos a oportunidade de nesse ambiente democrático discutirmos com especialistas na área o que eu imagino que talvez eu não participei doutora Angela eu não era deputado estadual provavelmente no momento dessa discussão lá atrás no ano passado e eu tento correr atrás desse tempo perdido jamais me omitindo e trazendo aqui alguns exemplos que eu mais uma vez gostaria de contextualizar talvez trazer essa informação para todos e todas que pacientemente que vibrantemente estão aqui presentes até essa hora para compartilhar uma experiência mais uma vez da minha casa nos últimos 30 anos que foi o Exército Brasileiro o Exército Brasileiro possui nos seus quadros médicos veterinários responsáveis por reinspecionar todos os produtos que são adquiridos nos quartéis nós temos um quadro de médicos veterinários nós temos 19 laboratórios de inspeção de alimentos e bromatologia chefiados por médicos veterinários para salvaguardar a saúde do nosso público interno nós temos a convicção que o nosso sistema federal o nosso sistema municipal todos funcionam bem mas nós temos a obrigação de garantir a saúde daqueles que vão fazer a segurança e a defesa do nosso Brasil já dizia Napoleão que um exército marcha sobre os seus estômagos então através da qualidade sanitária dos alimentos e da segurança alimentar que todo o profissionalismo com que tratamos esses aspectos dentro das forças armadas eu procuro trazer um pouco disso entendendo que estamos num outro nível trata-se de uma análise toda própria de uma reinspeção de produtos de origem animal mas que eu fiz isso durante os últimos 30 anos da minha vida durante os 30 anos eu fui questionado por que que aquele produto com inspeção federal deveria passar pelo nosso laboratório e eu dizia que aquilo transcendia o entendimento porque nós estávamos falando de defesa nacional e por que que o público interno do exército é mais importante do que a população de Minas Gerais nós temos que pensar sim sobre essa ótica quando num momento aqui foi dito das diversas deficiências das etapas do início da cadeia produtiva nós não podemos fazer vista grossa sobre essa constatação real espalhada em meios científicos espalhado em notícias de jornais espalhado em relatos de surtos de doenças transmitidas por alimentos que constantemente polvoam a nossa imprensa para trazer a baila nessa discussão a importância da sociedade organizada aqui através de profissionais da área de saúde através de profissionais do direito para salvaguardarmos ao máximo essa nossa percepção fico extremamente feliz de perceber que a discussão foi rica a discussão foi feita com democracia franquiei o tempo ao máximo que eu pude fiquei muito feliz e é só assim que nós conseguiremos evoluir esse contraponto é tão importante essa casa ela é o exemplo disso eu quero trazer para vocês a minha experiência aqui nesses últimos seis meses aqui é uma casa em que nós discutimos ideias são pessoas que defendem pontos de vista completamente opostos e o nosso é muito fácil porque nós estamos no mesmo ponto de vista é só uma questão de legística é só uma questão de entendimento dos processos dessa etapa tão importante da nossa situação de vigilância sanitária que é o consumo de alimentos seguros eu jamais abrirei mão de nessa casa durante o meu mandato de quatro anos em que eu fui legitimamente votado em 707 cidades de Minas Gerais para estar aqui representando os 22 milhões de mineiros diferentemente do que talvez no entendimento daqueles que eu entendo o raciocínio das normas que não se trata aqui de reserva de mercado se trata aqui justamente de fazer valer a lei e o meu papel também é de ser fiscalizador da aplicação das leis no estado de Minas Gerais não só de legislar mas como fiscalizar o poder executivo naquilo que a sociedade me demandar acredito que o diálogo foi aberto tenho aqui a certeza absoluta que a doutora Mauri vai abrir as portas como eu tenho certeza que nunca estiveram fechadas para o Conselho Regional de Medicina Veterinária assim também como a nossa Secretaria de Saúde aqui representada pela doutora Ângela e dizer mais uma vez da minha plena convicção que só através do contraponto só através do contraditório é que nós iremos evoluir especialmente num tema tão caro que é a saúde do povo de Minas Gerais que é a saúde do Brasil nós entendemos toda essa dinâmica da nossa necessidade de crescimento econômico mas aqui foi dito pelo nosso promotor que quando a demanda é do mercado internacional o nosso estado tem que dar respostas com investimentos vamos tentar ser instrumento de mudança para que a voz do povo de Minas Gerais tenha o mesmo efeito do que a exigência de um mercado internacional eu jamais abrirei mão da transparência da democracia mas especificamente da firmeza de defender aquilo que eu tenho convicção e aqui finalizando eu digo que mais do que médico veterinário que mais do que coronel do exército brasileiro eu sou um cidadão fazendo valer aqui o poder que foi me otorgado pelo povo de Minas Gerais e esse povo aqui é representado por vocês que estão aqui até a essa hora da noite por aqueles que nos assistem na TV assembleia e eu jamais abrirei mão dessa minha prerrogativa como parlamentar do estado de Minas Gerais muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras com essas palavras eu encerro tem um rito aqui de encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece muito e é de coração a presença de cada um dos senhores convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado tenham todos uma boa noite